Na área de ciências humanas, beleza, na área de qualquer outra área, né, que tem muitas oportunidades para a gente, então acho que se eu tivesse tido esse tipo de conversa, eu teria que ficar mais tranquila mais cedo, né, mas enfim. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, como eu falei, é um bate-papo, então sintam-se bem à vontade para me interromper na hora que vocês quiserem, e eu acho que vocês perceberam que eu não fiz ainda a minha apresentação, né, quem eu sou, o Bolívia me introduziu rapidamente, falou meu nome, né, o que é que eu faço hoje, mas uma coisa que eu sempre gosto, assim, de fazer quando eu, em qualquer encontro, assim, que eu participo, seja como professora ou como aluna, né, eu gosto sempre de saber quem é que está do outro lado da tela, né, quem é aquela pessoa, de fato, e quais experiências que ela pode, de alguma maneira, trazer, né, para aquele tema de sala de aula. Então, gente, a primeira coisa que eu começo falando aqui hoje não é de jornalismo especificamente, não é de publicidade especificamente, é de uma coisa que a gente tem chamado de hard skills e soft skills, né, não sei se alguém já ouviu falar de um desses temas, e aí, se vocês não quiserem falar no áudio, vocês podem colocar no chat, tá bom? Eu vou deixar até ele abertinho aqui, para eu poder visualizar tudo o que vocês escreverem. Mas alguém já ouviu falar de hard skills e soft skills? Eu já ouvi de soft skills. O que é que você entende, Pedro, por soft skills? Se você lembrar, assim, tentar resgatar. Se eu não me engano, são as suas habilidades. Eu acho que, posso estar errado, mas creio que a sua oratória, a sua comunicação, algo do tipo, ou também a sua escrita, né, o seu vocabulário. Exatamente, tem muito a ver com isso, sim, gente. Existe essa divisão que eu acho até um pouco injusto de se chamar de hard skills, como se fossem as habilidades mais difíceis, e soft skills, como se fossem as habilidades mais fáceis, né, quando, na verdade, eu acho que o conceito deveria se inverter, e vocês vão entender por quê. As hard skills são aquelas habilidades mais técnicas. Então, sei lá, uma pessoa que sabe matemática, né, ela sabe matemática porque ela estudou cálculo, ela estudou como é que são os processos de multiplicação, de divisão, de adição. Faz tanto tempo que eu não estudo matemática, porque eu nem lembro direito. Mas, enfim, seria uma habilidades mais relacionadas com essa parte técnica, né, que a gente consegue aprender através das nossas formações, seja na formação do ensino médio, na formação de uma graduação, de um curso, de uma pós-graduação. Então, são coisas que a gente vai aprender através de livros, né, através de professores que vão nos ensinar isso daí. Então, são aquelas habilidades mais técnicas, tá? As soft skills, as chamadas habilidades mais fáceis, ou habilidades, o soft, né, que é o macio, é como se fosse algo mais macio, ele tá relacionado a exatamente isso que Pedro falou, né, algumas das habilidades que a gente adquire ao longo da nossa vida, né, não especificamente com o curso X, ou com o professor Y, não é algo que a gente aprende, por exemplo, a mexer num Microsoft Excel, né, que é uma coisa bem difícil. Pra pessoa aprender a mexer no Microsoft Excel, ela precisa fazer um curso pra aquilo, né, ela precisa adquirir uma técnica, uma hard skill. Por outro lado, se ela for uma pessoa organizada naturalmente pra várias coisas, né, ela já tem aí uma habilidade fácil, uma soft skill bem adiantada, né, então, soft skill são essas habilidades que a gente utiliza muito no nosso dia a dia pra diversas situações. Então, inteligência emocional, saber trabalhar em equipe, a liderança, né, tem gente que já nasce com o espírito de liderança, né, é uma soft skill também, organização é uma soft skill, proatividade, né, se você é uma pessoa que tem iniciativa no trabalho, se você não espera, ou trabalha na escola, se você não espera o professor pedir alguma coisa, ou o seu chefe pedir alguma coisa, ou você já vai lá e faz naturalmente, né, por sua própria iniciativa, isso aí é proatividade, é uma soft skill, né, e eu não vou dizer que a soft skill, ela é uma habilidade que a gente já nasce com ela, né, não. Então, a gente adquire essas habilidades ao longo da nossa vida, né, com as experiências que a gente tem, inclusive existem treinamentos, é, pra, por exemplo, você falou, Pedro, da questão do falar em público, né, de você ter ali, de certa forma, é um espírito de liderança, né, você falar em público, você se mostrar ali pra muita gente, ou então, como eu falei, trabalhar em equipe, né, existem cursos que vão tentar melhorar essas habilidades nas pessoas, né, nos alunos que fizerem esses cursos. Mas, como eu falei, muitas vezes, essas habilidades a gente adquire ao longo da trajetória da nossa vida, né, então, por isso que eu não me apresentei aqui anteriormente, porque eu quero falar um pouquinho, antes da gente adentrar nesse universo de publicidade, de jornalismo, eu quero falar um pouquinho da minha experiência, né, quem sou eu, quem é essa pessoa que vos fala, inclusive, ninguém ligou a câmera, então, eu tô aqui falando com o Alei, mas, enfim, mas vamos lá, é, e eu acho que a gente se definir é uma, um passo, assim, fundamental pra gente se entender, né, é muito difícil quando alguém te pergunta, se defina aí em três palavras, ou fale das suas qualidades, ou fale dos seus defeitos, às vezes, inclusive, a gente fala mais dos nossos defeitos do que qualidade, né, isso é muito comum. Mas, enfim, eu acho que a gente tentar saber quem nós somos e fazer uma espécie de filme da nossa vida, muitas vezes, nos ajuda a identificar, né, algumas coisas que a gente passou, algumas experiências que a gente viveu e que, de alguma maneira, forneceram essas soft skills, né, ajudaram a gente a ser quem nós somos hoje. Então, eu começo falando aqui um pouco de mim, né, me apresentar aqui, antes de a gente falar da publicidade e do jornalismo, mas vocês vão ver que uma coisa tem a ver com a outra. Eu me chamo Renata, né, o Bolívia já me apresentou, mas eu repito aqui, meu nome é Renata Otton. Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte. Essa é uma foto dos meus pais, Fátima e Marco, é o nome deles. E essa foto da esquerda é uma foto que eu tirei aqui, lá no Itamaraty, né, quando eu, vocês devem perceber, devem ter percebido pelo sotaque que eu realmente não sou daqui. E, quando eu me mudei, eu fiz aquele turismo, assim, por Brasília todo, né, que eu acho que todo mundo deve fazer, inclusive. Então, essa foto foi no Itamaraty. Minha mãe, ela era administradora de uma empresa da InterTV Cabo G, que era afiliada da Rede Globo, lá em Natal. Ela é aposentada hoje. Meu pai, ele era auditor fiscal da Receita Federal e também professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, essa vontade, assim, eu acho que eu puxei um pouco esse lado da comunicação da minha mãe, por mais que ela não trabalhasse com isso, mas o dia a dia de trabalho dela era numa afiliada da Rede Globo, né, então eu lembro que eu pequena, assim, às vezes ela me levava para o trabalho e eu via o dia a dia dos jornalistas, dos apresentadores, e eu acho que aquilo ali, de alguma maneira, contribuiu, né, para as escolhas que eu fiz ao longo da vida, sendo que eu acho que eu puxei também do meu pai essa vontade de estudar, de pesquisar, de ensinar, né, que é uma área que eu gosto muito, e eu me descobri, inclusive, depois do fim da minha graduação, né, nessa área. E aí, passando um pouco mais sobre a minha vida, desde pequena, eu sou uma pessoa que sou movida à música e à dança, e aí, quando eu falo em música e dança, não é necessariamente um estilo só, porque eu sou aquela pessoa que vai do rock ao funk, da dança clássica ao funk também, né, então eu gosto muito de caminhar por esse universo, né, das artes de maneira geral, e eu acho que a minha infância toda contribuiu para isso, né, quando eu, essa foto aí da esquerda, eu acho que eu tinha oito anos ou nove anos, com a apresentação que eu fiz num shopping lá da cidade, eu lembro que até a música que eu toquei, que foi a música do Titanic, não sei se vocês já escutaram, e do lado direito é uma apresentação minha de balé, né, que eu dancei pela abormecida no Festival de Dança de Joinville, é um festival bem conhecido aqui no Brasil, então, assim, eu sempre gostei muito dessa parte mais artística, tanto que quando eu era pequena, eu dizia que eu queria ser bailarina, atriz, né, que essa parte vem de arte, e eu dizia que eu queria ser veterinária também, né, não sei se alguém aqui teve uma vontade parecida, mas era o meu sonho ser veterinária, porque eu sempre gostei muito de bicho, né, hoje eu não tenho, inclusive o cachorro queria muito, mas enfim, na época eu amava e queria, porque eu queria seguir essa carreira, né, mas alguma coisa aí da arte, alguma coisa aí da expressão artística, né, que me acompanhou ainda na infância, eu acho que veio comigo esses anos todos e foi, assim, fundamental para as escolhas que eu fiz durante a minha vida. Minha gente, minha vida não é de cem anos, né, parece que eu tô aqui uma pessoa, assim, super experiente, enfim, eu tenho 31 anos, mas eu acho que eu posso dizer que eu já vivi muita coisa boa, assim, ruim também, né, claro, faz parte da vida, mas eu trouxe aqui os fatos mais marcantes, como eu falei, que me ajudaram a traçar determinados caminhos na minha carreira. Então, ao longo da minha infância toda, eu fiz teclado, fiz balé dos 6 aos 18 anos de idade, com 17 anos eu tive a mega oportunidade de fazer o intercâmbio cultural, né, de estudar fora, nos Estados Unidos, e eu acho que foi nesse momento, assim, que conhecer uma outra cultura, uma cultura que era diferente da minha, me deu um baque muito grande, assim, de um mundo é muito maior do que você imagina, né, conheça outras culturas, conheça outras pessoas, conheça outros idiomas, e aí eu acabei me apaixonando, assim, por esse universo e eu realmente mergulhei culturalmente na cultura norte-americana, né, que foi o lugar que eu fiz o meu intercâmbio. Durante o meu intercâmbio eu tive a oportunidade de viajar, né, eu tive a mega sorte que o diretor da escola, na época, ele tinha filhos que moravam em Chicago, em Washington, nos Estados Unidos todos. Então, ele se comprometeu a levar os intercambistas na época para conhecer esses lugares, então, assim, foi uma oportunidade que eu agradeço até hoje, né, porque eu acho que, além do mergulho cultural que eu tive durante o meu intercâmbio, né, essa paixão pelo mundo, eu ganhei exatamente nessa experiência, nessa vontade de sair andando aí, de ser uma andarilha e de conhecer várias outras culturas, né, e quando eu falo, assim, paixão pelo mundo, gente, não necessariamente quer dizer que eu preciso pegar um avião e ir até outro lado do mundo para poder conhecer aquela cultura, não. Eu posso fazer isso daquele caso. É claro que viajar é sempre melhor, mas nem sempre a gente pode, né, então, perceber essas diferentes culturas e esse conhecimento intercultural que eu poderia adquirir foi fundamental para ser quem eu sou hoje, né, para a minha formação na área de comunicação, principalmente, que é uma área que você precisa estar atento a absolutamente tudo que acontece no mundo. E aí, quando eu voltei no intercâmbio, foi a, eu acho que eu enfrentei a maior dúvida da minha vida. Que curso eu quero fazer para a minha vida, né, com 18 anos eu tinha que escolher. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu era uma pessoa... Qual a matéria preferida de vocês no ensino médio? Eu acho que geografia, história, biologia, um pouco também. O resto, galera? Ó, sociologia. Então, vocês dois estão bem na pegada das... de uma ciência social, ciência humana. Alguém gosta mais de matemática? Sei lá. Ingrid gosta de português. Eu, a minha matéria preferida no ensino médio era química. A louca, né, porque não tem nada a ver com jornalismo e publicidade. Mas era a minha matéria preferida. Eu amava de paixão, assim. Eu fechei a prova de química no vestibular. Eu realmente gostava muito. E isso me fez ficar muito confusa, porque era uma matéria que eu gostava muito, mas eu não vivia trabalhando nessa área. Assim, eu até cheguei a pensar em engenharia química na época, mas eu acabei desistindo, porque uma amiga minha na época fazia, cursava o curso e dizia que tinha muita física no meu. E eu odiava física, então eu acabei desistindo por causa disso. Mas aí eu fui pensando, assim, no que eu poderia fazer, assim, diferente. Pensei em administração, pensei em psicologia, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito, assim, de ouvir os outros, né? Então, claro que isso não é tudo em psicologia, mas já é um bom início. Pensei em, eu lembro, em direito, mais ou menos, e eu não gostava muito, acho que era mais uma pressão externa para que eu fizesse direito. O que mais? E aí, pensei em jornalismo e em publicidade. Veio aí o estalo de, caramba, eu vou fazer comunicação. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito da toda a parte artística, que está muito envolvida, principalmente na publicidade e no jornalismo também, assim, quando a gente fala em fotografia, em design, em direção de arte. Então, aquilo ali fazia sentido para mim. Em criatividade também, né? Porque, querendo ou não, música e dança mexem com criatividade. E aí eu também gostava muito de me comunicar, né? Eu acho que eu tinha esse espírito de liderança, desde cedo, muito forte em mim. Então, eu participei, na época da escola, por exemplo, de Grêmio, de escola. Não sei se tem isso aqui em Brasília, mas o Grêmio era meio que os alunos que se juntavam, né? Para fazer campanha. E aí o grupo de alunos que ganhasse poderia fazer vários eventos na escola, ficava responsável por algumas tarefas específicas. Então, assim, eu participei de Grêmio, fui presidente de Grêmio, era líder de sala. Então, eu gostava muito desse movimento, sabe? De estar envolvida ali, de alguma maneira, com pessoas. Então, assim, para mim, está resolvido. Vou fazer jornalismo e vou fazer publicidade. Por que os dois? Porque eu não sabia qual dos dois eu ia gostar mais, né? Eu não conseguia me decidir. Para vocês verem como eu era uma pessoa muito indecisa nesse período da minha vida. E aí, prestei vestibular, passei em jornalismo na UFRN, né? Federal lá do Rio Grande do Norte. E fiz publicidade numa faculdade privada, lá do estado também, que é chamada de UNP, Universidade Cotigual. Então, para mim, estava tudo certo, né? Início de curso, estava super empolgada. Eu tinha que realmente ir testando, né? Alguns caminhos. Então, o que é que eu gosto mais? Eu lembro que o meu primeiro estágio foi em assessoria de imprensa, de comunicação. Mas aí, depois, eu comecei a estagiar também na área de publicidade, em agência de publicidade. Mas, em universidade, eu participei da SOI, né? Que é uma simulação das organizações internacionais. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas eu sei que tem algo parecido aqui também, inclusive, para ensino médio, não é só para graduação. Então, eu fiz parte do comitê de imprensa internacional, né? Fui a diretora, a gente mexia em toda aquela parte de jornalismo internacional, de correspondente. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Mas eu acho que a minha paixão mesmo, quando eu testei esses caminhos, foi a publicidade. Eu realmente, assim, eu acho, eu gosto muito de jornalismo. Eu acho o jornalismo uma atividade, assim, essencial. Cada vez mais, a gente precisa repetir isso e afirmar que o jornalismo existe aí para o bem da sociedade. Claro, quando é bem feito. Mas não tem jeito, né? Minha paixão era publicidade, era pensar em marcas, era fazer campanha, para pensar em processo criativo. Então, isso acabava que me movia um pouco mais. Essa foto aí da direita, por exemplo, acho que a gente estava fotografando na faculdade para uma campanha da turma e a gente precisava segurar, assim. Eu acho que isso aqui era, tipo, alguma coisa com luz do estúdio. Então, assim, foi um período muito divertido e muito, assim, estressante também, né? Porque eu queria estagiar na área e queria estudar também, queria me envolver em projetos da universidade. Então, eu era bem ocupada, bem atarefada, mas eu acho que tudo valeu muito a pena, né? E aí chegou o momento de escolher o meu caminho. Eu testei os caminhos, jornalismo, publicidade, ok. Me formei, né? O que é que eu vou fazer agora, depois de formada? Essa foto é da minha formatura de publicidade pela UNP. A minha de jornalismo está impressa, foi Natal, eu não tive como trazer aqui para vocês. Mas, enfim, chegou a hora de escolher um caminho, né? O que é que eu ia fazer? Se eu ia me manter em publicidade? Se eu ia testar algo no jornalismo? Se eu ia mudar completamente de área? Querendo ou não, gente, quando a gente termina uma graduação, esses questionamentos vêm de forma muito natural, tá? Por mais que você... Eu não vou dizer que isso acontece com todo mundo, porque eu não quero generalizar, mas eu acho que com boa parte das pessoas acontece, né? Porque eu acho que é um momento muito decisivo na vida de qualquer pessoa. Então, quando eu me formei, eu escolhi manter-se no caminho. Manter-me no caminho, no caso, né? Então, essas fotos aqui são da agência de publicidade, que eu participava. Nessa do lado direito foi a compraternização, de final do ano. Então, era uma agência... Aí na foto não tem todo mundo, mas são muitas pessoas. Então, dá para ver que era uma agência grande, né? Que eu trabalhava. Era a maior agência do estado do Rio Grande do Norte. E essa do lado direito é uma outra foto também, um momento de agência, com uma planilha enorme. Dá para ver que é quase maior que eu, que era uma planilha de um encarto que a gente estava revisando, que ia colocar para rodar no mercado. Então, eu tinha feito a minha escolha, né? Eu vou me manter aqui no ramo da publicidade. Mas aí depois, e isso tudo vocês vão perceber que são... Eu fui trilhando vários caminhos na área da comunicação. Então, comecei com o estágio em assessoria de imprensa, até mais para o jornalismo. Passei a estagiar em agência de publicidade, que é um local muito comum, né? Para publicitários. Muito recorrente, tanto no estágio quanto no trabalho. E aí eu resolvi escolher um terceiro caminho. Por que não mudar? A gente não precisa ficar sempre naquilo que a gente escolhe fazer. A gente pode mudar um pouco. E aí, gente, aqui eu resolvi enveredar pelo campo da pesquisa científica. Que pode parecer, assim, um bicho de sete cabeças. E muitas vezes é. Mas eu acho que no final a gente vê que é mais simples do que a gente pensava. Se a gente for claro, gentil com nós mesmos. Não ser tão exigente assim. Porque hoje a gente acaba que se exige muito. Mas, enfim. Por que não mudar caminhos? Todo mundo pode. Então, eu resolvi fazer um mestrado. Na época, eu tinha feito mestrado para UFRN. Passei no processo seletivo. Fiz na USP também. Passei na prova, mas fui reprovada na entrevista. Coisas que acontecem. Nem sempre a gente vai ter sim na nossa vida. Então, eu tinha passado na prova escrita. Mas, na entrevista, acabei reprovando. E, enfim. Vou fazer na UFRN. Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Um local que já me acolheu durante a graduação. Então, vou me manter aqui. E aí, eu fiz mestrado de 2015 a início de 2017. São dois anos. Depois do mestrado, resolvi emendar um doutorado. Então, eu pensei assim. Já que eu estou aqui, eu vou com tudo. Vou mergulhar aqui de uma vez só. O fôlego vai ser só um. E aí, eu fiz doutorado também na UFRN, na época. Essa foto aqui da esquerda foi o dia da defesa da minha dissertação. Esses três professores eram professores da banca. Dois deles da UFRN. E o da ponta do lado direito da UFRJ. E essa outra foto aqui de baixo, do lado direito. É uma foto de um seminário que a gente fez. Só os alunos mesmo do doutorado. Que a gente sempre fazia, né? Trocava ideia, falava como estava as nossas pesquisas, enfim. E essa do lado direito superior foi uma participação que eu fiz no Intercom. Que é um congresso de comunicação super conhecido assim. Acho que todos os alunos de graduação amam. É muito bom mesmo. E esse foi em São Paulo, na USP. Então, resolvi, gente. Eu abandonei a vida de agência. Que eu gostava muito também. Experimentei a vida da pesquisa. E gostei. Gostei muito. Inclusive, em 2018, eu fui professora lá na UFRN. Consegui passar no concurso para professora substituta. Sendo que, depois dessa pandemia, minha linha cronológica ficou um pouco bagunçada. Talvez a de vocês também. Mas, em 2019, eu precisei me mudar aqui para Brasília. Porque eu acho que a gente não precisa pensar sempre no lado profissional. Cada um tem a sua vida pessoal também. E aí, eu resolvi mudar de caminhos... E eu acho que teve algum erro aqui de ordem de slide. Depois eu corrijo. Mas, enfim. Depois que eu entrei no doutorado, eu achei que eu precisava correr atrás dos meus sonhos. E, gente, o sonho que eu tinha, muito forte, assim. Eu acho que muito pela minha infância e adolescência, principalmente, era de estudar fora do país. Era uma coisa que eu queria muito. Então, eu acho que a internacionalização do estudante, é imprescindível em qualquer época, assim. Seja na graduação, seja no mestrado, no doutorado, no após. Numa ida, assim, eu quero fazer uma viagem para conhecer outra cultura. E, se a gente pode, a gente vai, né? Então, tinha chegado a hora de correr atrás dos sonhos e eu consegui uma bolsa para estudar em Portugal. Fazer parte do meu doutorado lá em Portugal. Então, essa universidade do lado esquerdo é a Universidade Nova de Lisboa, onde eu fiz parte do meu doutorado. E essa foto aqui do lado direito foi o congresso que eu participei na Grécia. Então, quando eu falo hoje, chego, eu perco um pouco a palavra, né? Porque era uma coisa que eu não imaginava, né? Primeiro, eu não imaginava nem ir para Portugal, conseguir. Depois, apresentar um trabalho num seminário, no congresso, na Grécia, na Universidade de Atenas, assim. Foi um sonho mesmo. E eu lembro que eu fiquei toda nervosa, porque a apresentação era em inglês, né? Então, eu acho que esse momento foi crucial para a questão do falar em público, para a questão de ter segurança e de ter calma, né? Em muitos desses momentos que a gente fica nervoso. Então, eu corri atrás dos meus sonhos, e aí, voltando o slide que eu já tinha dado spoiler, né? Corri atrás dos meus amores também, né? Aquilo que eu falei, que a vida da gente não se resume a trabalho, né? A gente precisa também sempre ter esse equilíbrio entre o profissional e o pessoal. E aí, gente, o meu noivo, na época, ele veio aqui para Brasília, por questões de trabalho. Quando ele veio, eu estava em Natal ainda. Depois, eu fui para Lisboa, passei seis meses em Lisboa, para depois a gente se reencontrar. Então, a gente, eu vim para cá, de Malipuia, vim aqui para Brasília, continuei meus estudos aqui. Defendi a minha tese, né? O meu doutorado, no ano passado, em junho de 2020. E aí, cheguei onde eu estou hoje, né? Enfim, busquei o meu propósito. O que é que eu quero? Eu quero sala de aula, eu quero trabalhar com educação. Eu quero puxar um pouco da liderança que eu tive na época da escola. Então, eu estou coordenando um curso de graduação aqui no IDP. Então, assim, eu acho que todo esse meu repertório, todos esses momentos que eu passei na minha vida... Claro que aqui eu pego mais a parte boa, né? Vocês estão vendo só a parte boa. Mas tudo, assim, absolutamente tudo, me ajudou muito a moldar as minhas escolhas de hoje. E o que é que eu quero enquanto propósito de vida pessoal e profissional. E, claro, eu estou aqui. Pode ser que daqui a seis meses tudo mude e eu faça uma outra coisa. Assim, não é o meu objetivo nem um pouco, mas a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Então, aqui são algumas fotos minhas de sala de aula nesse último ano. Acaba que, infelizmente, né? Depois que eu defendi a minha tese de dissertação, minha tese de doutorado, eu... Foi na época da pandemia, então eu ainda não tive a oportunidade de encontrar nenhum aluno presencialmente. Então, é sempre por Zoom, por Google Meet, por os vários aplicativos que a gente tem aí disponíveis, né? Para a sala de aula. Então, gente, o que eu queria... Contei um pouco aqui da minha história. Eu acho que deu para ter uma noção geral, né? Um pouco das minhas experiências, da minha personalidade. Também das minhas escolhas profissionais, né? Em termos de jornalismo ou publicidade. Que são áreas, a princípio, muito diferentes. Mas, hoje, a gente vai ver que elas dialogam muito. Então, tudo isso, assim, toda essa trajetória, ela foi essencial para que eu adquirisse algumas dessas soft skills, né? Daquelas habilidades ali que a gente tinha falado no início do encontro. Então, a questão de networking, né? De você formar uma rede de relacionamentos. E eu estou tendo, assim, uma experiência incrível aqui em Brasília. Porque eu vim sem conhecer ninguém, né? A não ser o meu noivo, que hoje é marido. Então, estou tendo a oportunidade de fazer essa rede de relacionamentos, que é fundamental para absolutamente qualquer área. Não existe uma área que, ah, fazer network, tanto faz, tanto fez. Não existe. É sempre bom você ter aquela rede de apoio, uma rede de contatos. Se você precisar de alguma coisa, você fala com o fulano. Se você lembrar desse crano para te ajudar em algum trabalho, você fala com ele também. E por aí vai. Eu acho que eu adquiri também, nessas minhas experiências, inteligência emocional, principalmente nos momentos de pressão, assim, no trabalho. Acaba que tanto a publicidade quanto o jornalismo são áreas que eu amo de paixão. São áreas que mexem com criatividade. São muito dinâmicas, mas existe uma pressão muito grande, assim, em determinados momentos. Então, quando eu estava aprovando campanha, por exemplo, veiculando campanha, eram momentos cruciais, assim. Eu estava lidando com dinheiro do outro, né? O dinheiro que uma marca vai pagar para que eu faça aquela campanha. Então, aquela pressão ali, eu acho que me deu essa inteligência emocional de, pô, vamos manter a calma aqui, eu não posso me descontrolar, vamos tentar organizar as coisas, né? Meio que, assim, tentar deixar o nervosismo de lado e resolver. Também me deu proatividade, né? De iniciativa. E parece que eu falando isso tudo, porque eu sou a pessoa perfeita, né? Claro que não. Mas eu vou trazer aqui só a coisa boa também. Também essa capacidade de adaptação. Eu acho que a adaptação, ela veio desde lá do meu intercâmbio, né? De eu sair de um ambiente da casa dos meus pais, em que eu já conhecia todo mundo, falava português, tinha nossa cultura ali brasileira, nordestina, natalense. E sair para um ambiente completamente diferente, que é dos Estados Unidos. Então, eu acho que essa habilidade de adaptação, eu adquiri ali naquela experiência. Competência intercultural, como eu falei, de ter acesso a outras culturas, de ver o mundo. Hoje eu falo português, né? Claro. O inglês, por causa da minha experiência. Estudei uma época espanhol, então eu... Assim, enrolo, né, gente? Espanhol a gente acaba misturando com portunhol. Mas, enfim, eu também estudei espanhol, porque eu queria muito aprender. E hoje o meu outro sonho é aprender a falar francês, né? Eu não sei aqui se tem alguém que fala outros idiomas, mas eu queria muito falar francês, porque eu acho uma língua muito bonita, né? Um idioma muito bonito. E é aquela minha coisa, né? Aquela minha vontade de mergulhar também na cultura. Porque, a partir do momento que a gente estuda outro idioma, você não está vendo só a parte gramatical, só a parte de vocabulário, você acaba estudando também os costumes daquele povo, né? As comidas, por exemplo, as festividades e por aí vai. E aí eu acho que a minha última soft skill, né? Foi também a soft skill da colaboração, né? De se trabalhar em time. Porque, para a publicidade e para o jornalismo, essa é uma soft skill indispensável, né? Porque, claro que tem quem faça a frila, né? O frila é você trabalhar meio que sozinho, né? Ser um produtor independente. Então, você não está vinculado a nenhuma empresa. Você trabalha por si, né? Então, as pessoas mandam trabalho para você, você trabalha ali só naquele projeto, entrega o seu trabalho e fica livre, né? Você não fica com aquele vínculo. Mas, de qualquer maneira, você vai estar lidando com pessoas, né? Eu acho que jornalismo e publicidade, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu resumiria em gente, em pessoas, né? Que a comunicação é isso. Você não se comunica somente com você. E aí, eu queria... Eu falei muito de mim, né? Eu vou ter alguns momentos aqui do nosso encontro para vocês falarem um pouco também. E eu queria ouvir de vocês, assim, se vocês têm alguma história para contar, se tem alguma experiência minha que vocês identificaram ou não, né? Se tem alguma habilidade, por exemplo, alguma soft skill que vocês acham que vocês já tenham. Então, falar um pouquinho de vocês, né? Se apresentar aqui. Eu não sei se... Eu acho que vocês... Não sei se vocês se conhecem entre si, mas eu queria conhecer um pouquinho de cada um, né? Então, vocês podem falar o nome de vocês, né? E por que vocês estão fazendo esse curso também, né? Por que vocês se interessam em comunicação? E se tem alguma história para contar? Então, eu vou até parar a minha apresentação e deixar só a tela aqui para que vocês falem um pouquinho aí da história de vocês. Alguém se habilita a falar primeiro? Eu acho que eu posso começar. Eu acho que não tem alguém que... Enfim, eu entendo que é vergonha e tudo mais. Eu tenho muito, inclusive. Por isso que eu não estou de primeira ligada. Enfim. Eu me identifiquei muito com a parte que você foi para Lisboa. Eu tenho um sonho gigante, gigante, gigante ensinar em Portugal. Tipo, muito grande mesmo. Eu vou fazer o possível e o impossível para mim ir para Portugal. E eu comecei, eu me interessei por esse curso porque eu simulo, né? Tem as simulações da ONU e tudo mais. Enfim, você consegue adquirir suas soft skills. E desenvolver muitas até, né? Por exemplo, tem essa proatividade até de chegar e abrir o microfone e falar. Nunca que eu iria fazer isso. Mesmo presencial, né? Eu também comecei a... Enfim, a desenvolver isso em mim mesmo. E eu me interessei porque eu simulo, né? Na ONU. Não na ONU, mas enfim. No modelo da ONU. Sim. E eu participei, agora recentemente, uma amiga minha. Ela é organizadora de uma instituição que faz essas simulações. E ela falou comigo, Pedro, eu preciso de alguém pra me ajudar a nascer na agência de comunicação. Aí eu nunca tinha, sabe? Nunca tinha entrado nesse mundo das comunicações. Aí eu, não, eu vou com você. Vamos lá. Vamos junto. Aí eu comecei a fazer. Comecei a ajudar ela. Enfim. Aí corrigi a jornal. Aí era uma loucura, mas foi muito bom. Gostei muito. E eu tô cogitando, talvez, em fazer alguma área, assim, até mesmo jornalismo, me especializar em uma área internacional. Porque eu quero muito morar fora, até, enfim, penso em algum dia fazer RI pra poder ser diplomata ou alguma coisa do tipo. Mas jornalismo é uma área que tá até me chamando bastante atenção. muito bom, Pedro. Eu amei participar dessa simulação, assim. Eu lembro que na época era uma loucura pra mim porque eu tava trabalhando, estagiando, né, no caso, estudando na universidade, participando da simulação, mas era tão bom, assim, era um ambiente tão gostoso, né, diferente também. Não é todo dia que você pode simular e tá fazendo a cobertura da reunião da ONU. Sei lá, que eles estão discutindo alguma coisa, da PNUD, ou da Unicef, enfim, da Unesco, né, no caso. Então, eu gostei muito, assim, foi uma experiência enriquecedora. Não o suficiente pra eu largar a publicidade e ficar sem o centro do jornalismo, mas eu acho que, como toda experiência que eu falei, né, eu acho que é válido e a gente vai adquirindo algumas habilidades, vai adquirindo algumas experiências que vão moldando a nossa vida, né, os nossos caminhos. Então, muito bom. Que bom que você tá falando mais. Eu tô gostando, viu, Pedro? Próximo passo é ligar a câmera. Até o final da aula, eu consigo fazer com que você ligue a câmera. Mais alguém, gente, pra falar? Júlia, Ingrid, Giovanna, Vitor, Caterine. Caterina entrou agora há pouco, né, Caterina? A gente tá... Eu me apresentei. E contei um pouco da minha história e pedi agora pra vocês contarem um pouco da história de vocês, né, com a relação com comunicação, por exemplo. Então, quem é o próximo, galera? Eu posso falar? Claro. Boa tarde. Eu me identifiquei muito com uma coisa que... Tudo bem chamar de senhora? Claro, mas pode chamar de você. Ah, você. Tá bom. Eu me identifiquei muito com o que você falou, de sempre querer ter várias ideias, assim, de faculdade, né? Eu também já passei muito por isso. Acho que das que você falou, assim, a única que eu não pensei foi direito. Agora, veterinária, até... De veterinária é professor, sabe? Estudo na mesma época. Eu já... Ah, eu esqueci. Eu pensei em fazer fisioterapia também, gente. Eu esqueci de falar. Eu também, antes de... Agora, decididamente, eu quero fazer psicologia. Mas, antes de psicologia, eu queria muito fazer fisioterapia. Tanto que eu tentei bolsa, consegui bolsa e tudo. Porque eu realmente mudei muito já nessa questão da faculdade. E, em relação a ingressar nisso aqui hoje, nessa aula hoje, eu sempre quis muito participar de algo relacionado à comunicação. Que, assim, eu acho que é uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente não leva tanto em consideração, né? Mas eu percebi muito essa importância, por incrível que pareça, pode ser meio sem lógica, assim, mas quando eu decidi fazer psicologia. Porque, como você falou, é muito sobre ouvir as pessoas, né? Não só sobre isso, mas muito sobre ouvir as pessoas. Só que eu comecei a perceber, quando eu busquei mais, saber, assim, sobre comunicação, que muitas vezes saber se comunicar, saber falar, é tão importante quanto saber ouvir. Às vezes a gente pode ouvir as pessoas, assim, drasticamente, mas a gente não vai estar entendendo de verdade. E aí eu tava... Eu nem lembro como eu encontrei, assim, ao certo, mas aí eu vi que tinha comunicação, aí eu me inscrevi. E, nossa, eu achei muito legal tudo que você compartilhou, assim, eu acho que as nossas experiências, as coisas que a gente... Que a gente passa, assim, dá pra edificar muitas outras pessoas, né? Então, assim, é uma... De verdade, quando eu tava falando, parece, assim, que é... Nossa, muita coisa pra uma vida só, né? Tipo, muitas coisas que você nem imaginava que podia acontecer e acabou acontecendo. Então, assim, achei muito legal. E por isso que eu ingressei. Ah, ótimo. Pois é, e eu faço isso até como exercício mesmo. Parece um encontro de alta ajuda, né? Agora, mas, enfim. Eu faço isso até como exercício, porque às vezes a gente tende a menosprezar, ou a minimizar tudo que a gente passou, né? Mas, na verdade, quando você olha pra trás, você vê que é muita coisa. E, de alguma maneira, aquilo ali vai repercutir no que você vive hoje, né? Mas que legal, Ingrid, que você vai fazer psicologia, mas, de alguma maneira, você conseguiu identificar, né? O poder aí, a importância da comunicação. E acaba que, tanto na publicidade, quanto no jornalismo, a primeira coisa que a gente faz, antes de escrever uma reportagem, antes de fazer uma campanha publicitária, é escutar o outro. É escutar o seu cliente, é escutar o seu consumidor, é escutar aquele entrevistado, né? Aquela pessoa que faz parte da matéria que você está cobrindo, e por aí vai, né? Então, claro que psicologia e a parte de comunicação são áreas bem diferentes, né? São funções bem diferentes, mas acho que o escutar, ele faz parte, tanto de uma quanto de outra. Então, que bom que você teve essa iniciativa, né? A proatividade de fazer algo que você sabe que não vai ter, assim, não tem uma relação tão direta, tão explícita com o seu curso, mas você conseguiu fazer essa conexão. Parabéns mesmo. O próximo, galera, Júlia, Giovanna, Vitor e Caterina. Vamos lá. Oi. Oi, Giovanna. Oi, tudo bem? Primeiro, eu queria dizer que eu conheço uma pessoa daqui, que inclusive é a Ingrid Vitória. Oi, Ingrid. E, bom, eu estou fazendo esse curso, na verdade, pela segunda vez, e eu resolvi fazer de novo, porque eu achei muito bom, achei que aprendi bastante, e que eu me interessei muito por essa área da comunicação, né? E, em casa também, eu comecei a criar algumas coisas, né? Porque eu e a minha mãe, a gente meio que abriu uma loja, aí eu comecei a fazer um curso, então eu me interessei bastante por isso, por essa área. E sobre o que você falou lá de ter um sonho de estudar fora, eu também entendo bastante. Eu ia até fazer um intercâmbio no início desse ano, só que por causa da pandemia não deu, e eu espero conseguir viajar para estudar fora. Deixa eu ver o que mais. E que eu ainda estou no ensino médio, então eu estou fazendo esse curso para ver se me identifico com alguma coisa, porque eu ainda não sei, estou muito em dúvida, não tenho opções, mas provavelmente vai ser em alguma área de comunicação, publicidade, alguma coisa assim do tipo, porque eu gosto muito desse lado de arte, até porque eu faço dança desde pequena, então eu sinto que vai ser algo por aí. Ah, massa. Qual é o negócio que você tem, que você falou? É uma loja de quê? De roupa. Maravilha. Depois bota o... Você tem rede social da loja? Tenho. Já bota o arroba aqui, já começa a fazer sua publicidade. Tá bom. É, Ingrid está perguntando o que Giovana é. Giovana é amiga do Daniel, hein, Ingrid? Ai, Giovana. Ui, eu não tinha percebido, porque não tem foto. É, não sei por que estou sem foto, mas enfim. Mas, como eu falei, para Pedro, vale para vocês também. Até o final a gente abre a câmera, pelo menos para tirar uma fotinha, assim, para eu registrar nos meus arquivos. Não vou postar nem nada, é só para eu registrar mesmo. Mas vamos lá. Próxima. Júlia, Vitor, Caterina. Pode ser eu. Claro. Eu vou atender ao seu pedido, eu vou ligar aqui à câmera. Então... Aí eu consigo, pelo menos, imaginar, entendeu? Com o que eu estou falando. Então, meu nome é Vitor. Acredito que, assim como muitos aqui também já falaram, eu também tenho muito essa coisa, né? Já gostei de várias áreas, já me girei para várias áreas diferentes. Pensei, ah, hoje eu quero fazer isso, no outro dia eu quero fazer outra coisa. Mas, assim, vira e volta, eu sempre acabo voltando muito para essa área da comunicação. Eu tinha esse sonho, assim, desde criança. Sempre a área da comunicação me encantou bastante, sempre me despertou bastante atenção. E aí, hoje eu sou estudante de gestão pública. Só que, no entanto, eu ainda penso em fazer comunicação, fazer jornalismo mesmo, após eu terminar o meu curso que eu já estou fazendo. Mas só que eu também já atuei também em outras áreas também, como designer gráfico também, eu faço algumas coisas. E também já tive umas certas experiências também na área de internacionalidade também, internacionalismo, como muitos aqui falaram. Já participei de alguns projetos do próprio Unicef, já participei de encontros também, em encontros nacionais, pelo Unicef também, e hoje também atuo em outros projetos deles. E também atuo em outros projetos que atuam com fundos internacionais. Então, assim, para mim ainda fica muito nessa coisa de, ah, eu quero fazer uma coisa, daqui a pouco já quero fazer outra, mas vira e volta, eu sempre volto para a comunicação. E é isso. Ah, muito massa. Vitor, eu tenho um sonho de trabalhar na Unicef. Sim, que me dê pena, eu me escuto. Está gravando, né, inclusive? Mas reflete. Meu sonho é trabalhar na Unicef, porque na minha pesquisa de doutorado, eu nem falei o que eu pesquisei, mas enfim. Eu pesquisei o uso de redes sociais por crianças de 10 a 12 anos. Então, eu me apaixonei, assim, por esse campo da infância, das tecnologias digitais, que é algo que é um braço muito forte, né, dentro das atividades da Unicef. Então, eu lembro que até, assim que eu cheguei em Brasília, porque, enfim, quando eu morava em Natal, não tinha muita essa possibilidade, né, de trabalhar para a Unicef, que é daqui, enfim. E aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu mandei meu currículo, mandei e-mails, e-mails para a Unicef. Claro que sem resposta, né, porque eles tinham os processos seletivos, enfim. Mas eu estou aí, né, não custa nada a gente mandar. Vai que algum dia dá certo. Mas eu acho muito massa o trabalho deles, assim, eu amo. A vida é uma caixa de surpresa, e o mundo dá a volta, e tudo pode acontecer. Então, não é. Pois é, vai que, né, próxima, sei lá, vai que vocês entram em jornalismo e publicidade, e alguém me chama para falar em nome da Unicef. Imagina, eu lá. Exato. Enfim. Mas que bom que você... Acho que, assim, por mais que você não saiba muito bem, goste de várias áreas, você está muito voltada para essa área de relacionamento, de lidar com pessoas, né, tanto na questão do curso que você já faz, quanto do jornalismo, né. E uma área, eu acho que tem muito a ver com outra, tá. Eu acho que, se você realmente fizer jornalismo depois, vai... Você vai ter uma base muito boa, já, né, da sua graduação. Isso, bacana. Que bom. Vamos lá, galera. Só falta agora a Terina e Júlia. Eu posso falar. Eu cheguei um pouco atrasada, então eu perdi umas coisinhas. Desculpa, mas hoje, em especial, eu vou ter que deixar a câmera fechada, porque a internet está péssima. Eu já troquei de aparelho umas três vezes. Mas, é... Eu descobri que eu queria fazer publicidade e propaganda há pouco tempo. No meio do ano que eu descobri, porque... Eu fiquei pensando, desde o nono ano até a metade do meu terceiro ano, né, que eu queria fazer medicina. Só que a publicidade sempre esteve na minha vida. Eu, desde pequena, eu não sei como, mas eu baixei o Canva, e eu fazia meus convites do aniversário, seis de date. Mas, pra mim, era só uma diversão mesmo, um hobby. E, participando do Jornal da Escola, como designer do Instagram, acho que foi que eu percebi que, na verdade, essa era a minha área mesmo. Que massa! Porque são áreas bem diferentes, né? Medicina está aqui. Mas, assim, eu super te entendo desse envolvimento. Eu também. Eu, assim, não era... Você já está bem mais adiantada, né, de investir em software, de participar do Jornal da Escola. Mas eu também super me identifico na parte de sempre gostar de estar envolvido ali de alguma maneira, né? Então, eu lembro que, quando eu participei do Grêmio, por exemplo, lá da minha escola, na época, alguns anos atrás, a gente tinha um mural, assim, da escola que a gente fez. Não tinha um jornal em si, mas tinha um mural. E eu adorava, assim, essa parte visual. Eu, gente, sou da época... Eu não sei como é a escola hoje em dia. Mas, na minha época de escola, a gente fazia... Apresentava trabalho em cartolina, assim, um morro de saudade. E eu amava fazer, assim, criar toda a parte de cartolina, de organizar direitinho, de usar várias cores. Claro que não significa necessariamente que eu ia fazer publicidade, né? Mas eu acho que você começa a identificar, né, os sinais. Então, o seu já está bem explícito mesmo, né? E agora, gente, só falta a Júlia. Júlia, está por aí? Quer se apresentar, Júlia? Não sei se você está com algum problema em áudio. Está bem tímida. Tá, você quer esperar um pouquinho, então? E aí, depois, você apresenta? Está só entre a gente, olha só. São oito participantes aqui. Então, se você não quiser falar, você só coloca aqui. Fala rapidinho sobre você, sim. Júlia, se você vai querer fazer comunicação, já se você já sabe, se você está pensando, se teve algum momento da apresentação que você se identificou. Depois, o Pedro te dá umas dicas, que, pelo que eu entendi, ele era bem tímido também, e hoje ele está aqui, né, bem falante. Muito bem. Pode deixar. Então, vamos lá. Eu vou retornar aqui à minha apresentação. Deixa eu ver se o Júlia falou em um pouquinho. Oi, Júlia, pode testar. Eu não escutei, não. Ainda não escutei. Qualquer coisa, você tenta... Ah, tá. Qualquer coisa, você tenta sair e voltar, porque, às vezes, funciona, sabe? Pela experiência, baixa experiência de um ano que eu tenho em sala de aula online. Mas, ainda, eu vou adiantando aqui. Qualquer coisa, depois, você fala, tá? Ou em um outro momento, enfim. Vamos retomar aqui, gente, a apresentação. Eu não queria que a Júlia perdesse aqui o conteúdo. Mas, vamos lá. Depois, eu posso até disponibilizar para vocês essa apresentação, para quem quiser. Deixar aqui o chat aberto, para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário. E aí, vocês devem estar pensando até agora, né? Renata veio para cá, falou da vida dela, depois perguntou da nossa vida, e não falou, de fato, da comunicação, das trilhas profissionais e comunicação. Então, o que é que isso tem a ver com comunicação? Com publicidade, especificamente? Com jornalismo, especificamente? E aí, é naquele ponto que eu falei que comunicação... Eita, a Júlia pediu aqui para entrar. Vamos ver se ela vai conseguir agora. Júlia? Está conectando. Quer testar se deu certo? Eu acho que é alguma coisa com seu microfone mesmo. Mas coloca aqui no chat, então. Se apresenta aqui para a gente. Mas, voltando, gente. Então, da mesma forma que eu tinha falado, que se eu pudesse resumir comunicação, eu resumiria em gente, em pessoas, eu acho que, se eu pudesse resumir comunicação em duas palavras, seria contar histórias. Então, tudo que a gente fez aqui faz parte da comunicação, faz parte de contar histórias. Eu contei a minha, vocês contaram a sua. E Júlia, agora, quer contar a sua, Júlia, no chat? Eu não consigo ver quando a pessoa está de... Ah, pronto. Beleza, vamos lá. Outra história de Júlia. Júlia é o nome da minha sobrinha, inclusive. Que deve ter a idade de vocês. Ela tem 18 anos. Estou esperando, gente, só para não quebrar o raciocínio, porque depois eu vou mostrar dois ou três materiais, tá? Está certo. Qualquer coisa, depois, então, a gente retoma a sua história. Então, gente, comunicar é contar histórias, né? Faz parte do comunicador. E eu não estou dizendo que o que a gente fez aqui foi um exercício de jornalismo, de publicidade. Não, não estou falando isso. Mas eu estou falando que contar histórias faz parte do jornalismo e faz parte da publicidade também. Então, eu queria mostrar, acho que são três ou quatro materiais que eu anexei aqui. Não sei se vocês já viram algum deles, mas eu acho bacana para a gente pensar um pouquinho nesse contar a história da comunicação, tá? E aí, se vocês não estiverem ouvindo, me avisem aqui no chat, porque eu não lembro se eu compartilhei com o áudio também. Se ficar mudo, aí vocês avisam. Está saindo o som? Está saindo? Não, está não. Tá, então, espera aí que eu vou compartilhar novamente. Agora vai. Está aparecendo para vocês ou ainda pensando? Aparecendo, sim. Está tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor. Ele disse que as pessoas têm uma média de 3 bilhões e meio de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é uma a menos que eu tenho. Mãe, essa camiseta é para mim ou para o pai? Para você. mitja de 2 bilhões. Para você. Tchau, tchau! E aí Never look, don't keep my head strong Next time you show yourself around Don't you know, you make me feel my heart open Don't you know, you make me feel Don't you know, you make me feel my heart open Don't you know, you make me feel my heart open Oi filha. Oi. Sabe o que foi? O menino da escola. Que não deixa a Lu jogar bola só porque é a menina. E aí filha. Oi pai. Todas as vezes que você viver algo de especial. Todas as vezes que você fizer algo de bom para alguém. Você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer. Você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar. Mas por quais motivos ele vai bater. Eu acho que eu assisti. Esse filme publicitário. Umas oito vezes por baixo. E todas eu me emociono. É impressionante. Mas é um exemplo. De publicidade aí. Que conta uma história. E essa é a tendência hoje inclusive do campo da comunicação. A gente tentar humanizar mais as coisas. É tentar fazer com que a pessoa se identifique. De alguma maneira. Com aquilo ali que está sendo mostrado. Que ela sinta algum sentimento. Ou se imagine ali naquele lugar. Enfim. Acho que a identificação. E a criação de vínculos. Entre o público. E uma marca. Ou uma matéria específica. Com reportagem. Ela é fundamental. Mas vamos lá. Essa foi mais emotiva. E aí eu trouxe mais um exemplo da publicidade. Que está mais para o lado do humor. Tá? Não sei se vocês já viram. Algum desses dois. Mais. Eu amo assim. Amos. Eu amo assim. Eu amo assim. É isso. Eu amo. Eu amo assim. Eu amo assim. Muito bom também, né? Então, eu trouxe esses dois comerciais, dois VTs publicitários, que a gente chama, que é o formato de filme, de publicidade para a televisão, ou agora, hoje em dia, para o YouTube, para a rede social, enfim. E aí, eu também trouxe dois exemplos aqui de... Esse primeiro é um portal de jornalismo que a gente chama de Grande Reportagem, que é um jornalismo mais aprofundado. E o segundo é uma reportagem especial do Metrópolis, que é daqui de Brasília. Então, eu vou navegar rapidinho por... Vocês viram que mudou a tela ou continua na passada? Muda, mudou. Já está no link do... Ótimo. Então, não sei se vocês já conhecem esse portal aqui, né? O Altabi. E eu adoro o... Enfim, como se fosse uma espécie de slogan que eles usam, que é Repórteres na Rua em Busca da Realidade. Então, a gente sempre fala disso do jornalismo, né? Que o jornalista, bom, é aquele que vai para a rua, vai cobrir aquilo ali, vai atrás dos fatos, vai atrás de gente. Acaba que hoje, com a situação da pandemia, isso fica até um pouco complicado de ser feito. Mas a gente consegue ainda ir à rua de maneira virtual, sempre tentando buscar as nossas fontes, sempre tentando humanizar o máximo que a gente puder as nossas histórias. E aí, gente, claro que eu não estou colocando aqui que todo jornalismo vai ser exatamente igual a esse aqui, porque não vai. A gente sabe que dentro do jornalismo existem vários gêneros jornalísticos, então você tem a notícia, que é aquela coisa mais breve, mais direta. Você tem uma nota que é ainda mais curtinha, ainda mais direta. Você tem a reportagem, que aí você consegue aprofundar um pouco mais. A grande reportagem, que aí você tem um espaço vasto para poder falar sobre aquele acontecimento, sobre uma pessoa. você tem vários outros formatos jornalísticos que fazem parte do jornalismo, claro, e que te dão diferentes perspectivas dentro do campo, em termos de aprofundamento, em termos de escrito também. Mas eu gosto de falar sempre sobre o jornalismo literário, que é um jornalismo que mistura um pouquinho a linguagem jornalística e o pensamento jornalística e o pensamento jornalístico também, de cobrir um fato ali da realidade, com uma linguagem literária. Ou seja, a gente acaba que poetiza, de alguma maneira, um pouco mais, que insere um pouquinho mais essa linguagem poética e literária nos nossos textos, sem deixar de lado a seriedade que o jornalismo pede. Então, dentro desse portal aqui, existem várias reportagens e essa aqui eu acho que está na área de perfis, que vai contar sobre a história de uma pessoa especificamente, de uma pessoa que, a princípio, ela não é uma celebridade, ela não é alguém que tem tanta relevância em termos de popularidade, mas é uma pessoa que tem uma história bacana para ser contada. E quando eu falo bacana, não é porque a história da pessoa é linda, pode ser uma história de força, de luta, é uma história que nos inspira, de alguma maneira. Então, aqui eles têm várias reportagens que vão se aprofundar um pouco mais em uma pessoa específica, em uma personalidade. E a gente tem também as reportagens especiais. Deixa eu tentar clicar em alguma aqui. Olha só isso aqui. Maria de Itaú, a vida de internos num hospital psiquiátrico no Brasil. Vamos ver? Ah, eu adoro essas reportagens do Alteb, porque elas misturam a parte de texto, de imagem também, tem umas que colocam vídeo, então eles têm esse cuidado, assim, bem... Esse preciosismo, né, com a parte visual também. Então, olha só, vozes do isolamento. Como vivem os pacientes de longa permanência de um dos 131 hospitais psiquiátricos ativos no Brasil. Então, eles vão contando aqui. E olha só, eu não vou ler a reportagem toda, mas preste atenção no início dessa reportagem, né? É uma história que está sendo contada. É uma história triste, inclusive, né? Uma pessoa dá cabeçadas na parede, um homem desenha uma casa, outro guarda folhas de árvore na cueca, um senhor narra a morte de virgulinho um lampião, alguém grita. Os 44 moradores da chácara Nosso Lar, em Anápolis, e aí é que vocês conseguem identificar, né, alguns atributos da linguagem jornalística que a gente chama de hard news, que são aquelas notícias do dia a dia, né, que são mais diretas. Então, a gente sempre identificar, por exemplo, onde é que fica a chácara, e alguns outros dados quantitativos também que ajudam a visualizar a história. Enfim, não vou falar aqui exatamente da linguagem que é isso que vocês vão ter durante o curso de jornalismo, mas é só para vocês verem o quanto é importante, né, o quanto a história tem a ver com a comunicação, com a publicidade e com o jornalismo. E aí, deixa eu tentar voltar aqui. Já vou clicar nessa segunda reportagem. Ô, Jesus. Ai, gente, olha, às vezes eu me enrolo nesse negócio dessas apresentações, mas vamos lá. Eu passei do All Tab, né, e agora eu vou passar esse reportagem especial do Metrópolis. E aí, se der erro aqui, se eu estiver falando algo que não está aparecendo na tela, me avisem, tá? Mas essa aqui foi uma reportagem especial, Elas por Elas, os números por trás dos feminicídios em 2019 no DF. E aí, gente, eles fizeram... Assim, quando a gente fala em feminicídio, que é um assunto muito sério, né, geralmente essas reportagens, elas não se aprofundam tanto, né? Então, você fala, ah, fulana de tal, de tantos anos, foi assassinada pelo seu ex-companheiro. Então, as reportagens são geralmente assim, né? Contam mais ou menos o que aconteceu e muitas trazem números, né? Tantas mulheres foram vítimas de feminicídio no ano passado aqui no Brasil. Mas essa reportagem, ela foi buscar, de fato, a história dessas mulheres, né? Quem eram essas mulheres? Quais as personalidades? Como elas viviam? Então, é, de fato, mergulhar um pouco nesse universo de histórias e de, ok, você clica, né, tem a idade da pessoa, tem o cara, né, que... O feminicida, lê a história dela e aí aparece uma matéria contando a história da pessoa. Então, assim, eu gosto muito desse tipo de jornalismo, né? Que é um jornalismo que a gente não tem tempo para ler o tempo inteiro, né? Porque ele pede mais tempo ali de leitura, ele pede um aprofundamento maior, mas eu acho que é um tipo de jornalismo fundamental e que tem muito a ver com o que a gente fala hoje, né? Do dever da comunicação. É justamente esse dever aí de contar histórias, né? Mas aí, agora, trazendo um pouco para a publicidade em si, para o jornalismo em si, eu queria saber de vocês, né? Eu acho que alguns já têm alguma experiência em algum projeto jornalístico, em algum projeto publicitário, e aí eu queria saber o que é que vocês acham, de fato, do que é que é jornalismo e do que é que é publicidade. E aí, para ajudar a responder, que eu sei que alguns de vocês, às vezes, ficam tímidos, né? Não querem falar aqui. Eu fiz uma dinâmica no Mentimeter. Deixa eu pausar aqui o compartilhamento. Eu vou passar para vocês um link, e a partir desse link, vocês vão conseguir responder, né? O que é jornalismo e o que é publicidade. O link é esse aqui. E aí, é só para responder. E, assim, é difícil, né? A gente responder de modo rápido, que é uma coisa e que é outra, mas vocês podem falar, assim, qual a primeira coisa que vem na mente de vocês, quando vocês pensam em publicidade e quando vocês pensam em jornalismo. Então, é só acessar esse link que eu acho que vocês já conseguem responder. E aí, eu vou passar para vocês e aí, eu dou cinco minutinhos aqui para vocês responderem, tá bom? Só um minutinho, que eu vou estar respondendo. Beleza, Pedro. Estou aguardando aqui. A gente já tem quatro na primeira e cinco na primeira e três respostas na segunda. Então, acho que eu já vou pedir para vocês irem em resto quem já acabou, né? A primeira, já ir respondendo ou a segunda? E aí, depois, eu compartilho as duas aqui para a gente ver. A segunda é essa aqui. Na primeira, vocês definiram, né? O que vocês acham que é publicidade e jornalismo e a segunda, eu perguntei quais são as habilidades do publicitário e do jornalista. O que é que vocês acham que tem em relação ali com o desempenho da profissão? Pronto, acho que eu já posso compartilhar. Deixa eu abrir aqui o primeiro. E eu fiz uma pergunta difícil, viu, gente? Porque eu acho que nem eu sei definir o que é publicidade e o que é jornalismo. Porque está cada vez mais, não sei se está pequeno aí para vocês. Vou ver se eu consigo aumentar. Está cada vez mais difícil a gente definir o que é publicidade e o que é jornalismo com tudo o que vem acontecendo hoje no mundo, né? Em termos de tecnologia, em termos de tendências de consumo. E quando eu falo tendências de consumo, não é só aquele consumo que a gente pensa de comprar um bem material, né? Pode ser também consumir uma notícia, consumir a informação, né? Então, inclusive, essas duas áreas, elas têm conversado muito, né? É como eu falei aqui já há um tempinho no início da apresentação. Mas, enfim, vamos lá. O que é publicidade? Atingir alguma meta comercial. Também, mas nem sempre. E aí a gente vai ver. O que é publicidade? Propaganda. E, curiosamente, assim, eu não vou adentrar muito nesse campo, porque a gente poderia ficar aqui três horas conversando sobre isso, mas publicidade é diferente de propaganda, tá? Claro que eu vou aqui simplificar muito a definição desses conceitos. Existe toda uma problematização por trás disso, mas, assim, simplificando, tá? Publicidade é aquela atividade que é voltada para uma empresa privada ou pública que busca o lucro, né? Uma atividade comercial. Ela trabalha com a linguagem de persuasão, né? Ela trabalha com informação também e a publicidade, ela é sempre identificada como tal. Então, quando você vê um anúncio publicitário, tem sempre lá a assinatura da marca, né? Então, você consegue identificar facilmente, pelo menos teoricamente, né? Hoje, como eu falei, as coisas mudaram muito com a internet, com novos formatos, mas, enfim, a gente deixa isso aí para um outro dia, né? E a propaganda, ela tem uma linguagem persuasiva também, ela traz a informação também, mas ela nem sempre é identificada como tal. E quando a gente fala em propaganda, gente, não necessariamente a gente está falando de um bem de consumo, de um produto, de um serviço, de uma marca. Propaganda está sempre relacionada à propaganda ideológica, à propaganda política, à propaganda religiosa. Então, está mais dentro do campo das ideias, das doutrinas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da época do nazismo, eu sempre penso em exemplos péssimos de propaganda, mas, enfim, são exemplos muito conhecidos. Na época do nazismo, tinha uma propaganda muito forte, né? Aquela máquina do Estado produzindo aquelas ideias de que a raça ariana era superior, enfim, toda aquela coisa que a gente sabe que existiu naquele período. Então, aquele era um exemplo de propaganda, né? Era uma doutrinação ali da população. Então, a publicidade está mais relacionada com o comercial, né? Outra definição aqui, a maneira de influenciar alguém a querer alguma coisa através de truques muito bem estudados. É, pode ser uma definição, né? Claro que aqui a gente não vai se aprofundar muito nessas definições, mas pode ser sim. E eu achei engraçado usar a palavra truques, né? Entre aspas. Hoje mesmo, eu estava conversando com os alunos meus sobre o quanto a propaganda muitas vezes tem aquela publicidade, né? No caso, tem aquela conotação negativa, né? De que você está ali escondendo alguma coisa porque você quer vender, né? E isso hoje está mudando um pouquinho porque nós estamos nos tornando consumidores mais conscientes, né? Mais críticos ao respeito do que a gente vai comprar, do que a gente coloca para dentro da nossa casa, enfim. Mas eu achei interessante essa palavra truques e eu gostei da parte do muito bem estudados, né? Porque publicidade é isso, a gente precisa estudar. E vocês vão ver aqui qual é a bíblia da publicidade, que é o briefing, né? Um documento, assim, que vai guiar todas as ações de publicidade, basicamente. E que é um estudo, né? Um estudo muito aprofundado. Outra coisa aqui, relatar fatos, contar histórias sobre algo, criatividade. Eu acho que esse relatar fatos está mais relacionado ao jornalismo, né? Mas eu gostei do contar história, a publicidade conta história, sim. Inclusive, como eu falei, é uma tendência hoje dentro da área. Para mim, publicidade é uma forma da empresa entrar na casa do comprador e fazer com que ele se agrade com a propaganda. A empresa entrar na casa do comprador. Tá, a gente pode pensar em várias situações, né? Não necessariamente a empresa entrar na casa, mas a empresa conversar com o consumidor. E a publicidade, assim, é um ponto de contato entre o consumidor e a marca. E, claro, né? Que se o consumidor aceita aquela publicidade de maneira positiva, ponto para a marca, né? E para a agência que criou a campanha. E aí eu volto para o jornalismo quando eu passar para o próximo slide. publicidade é aproximar o assunto tratado ao público de forma mais acessível, é com a linguagem, né? Mais, mais, simples, né? Uma linguagem que seja compreensível, também tem relação, sim. Uma estratégia de como passar uma mensagem a um determinado público. Eu acho que essa estratégia de como passar uma mensagem é tanto publicidade quanto jornalismo, sabe? O gênero jornalístico hoje, né? A forma de escrever jornalisticamente falando, ela passou por esse período de você pensar como é que uma mensagem vai chegar a esse público, né? Como é que ele vai entender isso? Mas, claro, que no contexto de publicidade, isso aí ganha outra conotação mesmo, né? Porque você não pode falar de qualquer maneira. Você precisa ter todo um apelo ali criativo para aquela sua mensagem. Mas vamos lá para o jornalismo. O jornalismo é uma profissão extremamente importante, para levar para a sociedade os acontecimentos e a verdade. Sim. E aí, quando a gente fala hoje em cenário de desinformação, eu não considero isso como jornalismo de jeito nenhum, né? Eu acredito que 99% das pessoas também não considerem. Jornalismo relata fatos, contar uma história. Sim. Trazer informação. Ser o canal de comunicação para as pessoas, levando em consideração o respeito e a verdade. E a gente vai ver que esse conceito de verdade, né? Que eu já vi aqui que se repetir, é um conceito complexo demais, porque tudo vai depender ali de uma perspectiva, de um ponto de vista e faz parte, né? Do papel do jornalista tentar coletar os mais diversos pontos de vista que ele conseguir. Fornecer à população a real, olha só, real, verdade, né? Tudo está ali no mesmo campo. o que realmente está acontecendo em determinado local, com um ambiente específico, fatos concretos relatados ao público. E eu achei interessantíssimo esse aqui também, pesquisa, né? Jornalismo é pesquisa. É, gente? É pesquisa, sim. Quando a gente fala em pesquisa, geralmente a gente pensa na pesquisa científica, né? Mas o jornalismo é pesquisa a partir do momento que você precisa ir até o campo, falar com alguém, coletar dados, coletar informações. E, gente, publicidade também é pesquisa, tá? Eu acho que colocaria pesquisa nos dois. Quando a gente fala de publicidade, a gente fala de pesquisa de mercado. E vocês vão ver aqui quando eu mostrar a bíblia da publicidade, né? Que é o briefing, o quanto a gente precisa pesquisar, né? Muito para ter certeza do que a gente está fazendo, né? Para ter certeza de que aquela campanha, a gente nunca tem certeza, de certeza, mas para a gente tentar ser o mais assertível possível, né? Então, adorei essa palavra aqui dentro do jornalismo e, como eu falei, repetiria dentro da publicidade também. Vamos lá para a outra parte, né? Quais são as habilidades do publicitário? E aí, o céu é o limite, né, gente? Sempre. Mas eu gostei, assim, das que eu vi aqui. criatividade é a primeira e eu achei interessante isso aí porque geralmente a gente tem essa percepção mesmo, né? Que para ser publicitário você tem que ser criativo, mas não necessariamente, tá? E a gente vai ver daqui para frente que existem vários cargos dentro da publicidade que você vai mexer com análise de dados, que você vai mexer com planilhas, que você vai mexer com planejamento de mídia e não necessariamente você precisa ser a pessoa mais criativa do mundo para fazer isso. E aí, mais uma vez, a gente pode problematizar o conceito de criatividade, né? O que é criatividade? E aí você pensa logo naquela figura da pessoa descolada. Enfim, a gente tem estereótipos, né, para tudo. Então, você vai pensar na pessoa descolada, aquele diretor de criatividade da agência que vai criar as campanhas, que vai apresentar as campanhas. Então, a gente tem essa ideia de criatividade como uma pessoa que tem essas ideias muito diferentes, né? Mas, na verdade, a criatividade, ela também pode ser exercida no nosso dia a dia, né? Na forma de você resolver um problema de maneira diferente. Então, sei lá, eu sou uma pessoa muito metódica, né? Muito não. Voltar, se de zero a 100, eu sou 70% metódica. E aí, às vezes, eu preciso de criatividade para resolver algum problema que eu tenho dentro de uma pesquisa, por exemplo, né? Como é que eu posso ser criativa dentro de uma pesquisa científica, quando pesquisa científica é método, né? Metodologia, aquela coisa mais quadradinha, mais engessada. Mas, de alguma maneira, eu tenho que ali tentar solucionar problemas que aparecem de maneira criativa, de maneira diferente. Às vezes, a criatividade, como eu falei, a gente pensa muito no campo artístico e não necessariamente. A criatividade, ela pode ser pensada como uma estratégia para resolver um problema de forma diferente ali. mas, enfim, acho interessante que apareceu aqui de maneira bem explícita, né? Dentro das habilidades, então, isso significa que mais de uma pessoa colocou criatividade e aí outras que foram aparecendo. Escrita, estratégia, né? Pensar estrategicamente super faz parte da vida do publicitário. Está aberto a novidades, 100%, né? Quem colocou isso realmente tem que estar alerta o tempo inteiro, como eu falei. Gente, até final de 2019, o TikTok, não sei se vocês usam, mas o TikTok, ele não era a febre que é hoje, né? Eu acho que pouquíssimas marcas produziam conteúdo para o TikTok. E hoje, já é quase que uma, não vou dizer que é obrigação, porque nem toda marca tem como público-alvo os jovens que estão no TikTok, né? Que é o público mais jovem. Mas acho que toda marca que tem uma presença de mídia muito forte, ela está lá no TikTok, né? Isso foi coisa de 2020 para cá, aqui no Brasil. Então, está aberto a novidades, a novos formatos, né? Então, pensar que o próprio TikTok oferece um formato completamente diferente de produção de conteúdo. Identidade visual, tem relação, conhecimento, comunicação, organização, filtrar as melhores informações também, né? Eu acho que faz parte, inclusive, da etapa de pesquisa. Imparcialidade, não entendi muito bem, porque eu acho que o publicitário é o contrário, né? Ele precisa ser parcial para aquela marca que ele está defendendo. Conhecer o cliente, perfeito. Deixa eu ver o que mais. Ouvir, com certeza, a partir de marketing, né? Tem tudo a ver. E vamos para jornalismo. Curiosidade. Interessante, assim, que curiosidade apareceu e, realmente, todo jornalista, ele tem que ser curioso. Às vezes, você acha uma história ali para a sua matéria que ninguém mais viu. Isso é jornalismo de dados, inclusive, né? Que é uma área muito forte dentro do jornalismo e a gente pode falar um pouco mais sobre ela mais para frente. Entregar a verdade, a sua verdade aparecendo, mas sim, fotografar. persistência, super, gente. Quem escreveu isso aqui, eu acho que já teve alguma coisa com jornalismo, porque o jornalista, ele tem que ser aquela pessoa que vai persistir, né? Que vai tentar conseguir aquela entrevista, agendar a entrevista com uma pessoa que, às vezes, não quer falar. Então, é persistir mesmo. Saber se comunicar. Escrita, né? Eu acho que a gente está escrita hoje, ela é cada vez mais importante para absolutamente todas as áreas, né? Desde o momento que você vai mandar uma mensagem de WhatsApp até o momento que você vai mandar um e-mail ou redigir uma campanha publicitária ou redigir uma matéria jornalística. Enfim, mas claro que para o jornalista, eu acho que a escrita, ela é uma habilidade meio que inata, né? Você precisa ter uma boa escrita. Pesquisar, mais uma vez, né? Explicidade, investigação, sim, comunicação e linguagens, clareza com a informação, que tem muito a ver também com essa forma de escrever, né? De ser claro o suficiente para explanar aquela ideia. Então, vocês conseguiram listar aí vários dos atributos do jornalista e do publicitário. E aí, aqui, a gente adentra, de fato, para as trilhas de comunicação, né? O que é que faz o publicitário e a publicitária. Fala, Vitor. Eu achei muito interessante uma das coisas que você falou quando estava lá no primeiro quadro sobre publicidade, que é da gente desmistificar um pouco essa ideia que muitas vezes a gente tem sobre a publicidade, né? Aquela coisa de você vender algo para alguém ou de muitas vezes você estar escondendo algo do público, do seu cliente, da pessoa que vai estar comprando aquele produto. Eu acho isso muito interessante ter falado da importância de desmistificar um pouco essa ideia, né? Porque se a gente for parar para pensar, pode ser que em algum momento do passado, da história da humanidade, tenha realmente havido isso, né? De que os vendedores, eles não estavam preocupados com aquilo que eles estavam vendendo, se realmente era de boa qualidade e realmente só queriam só o dinheiro da pessoa. Não posso afirmar aqui porque a gente nunca pode afirmar nada que a gente não tem sentido de certeza. mas, assim, uma coisa que eu observo hoje em dia é que isso não é mais vantajoso para a própria empresa. Se há ainda alguma empresa que faz isso, isso não é mais vantajoso porque uma empresa que vende com muita frequência vários produtos que não tem, que são de baixa qualidade, que logo em seguida dão problema, os seus clientes, seus contradores, seu público vão achar algum meio de se comunicar, sabe? Vão estar o quê? Vão estar fazendo comentários na internet, vão estar, de alguma forma, realizando algum certo tipo de boicote àquela marca pela baixa qualidade do produto. Então, assim, eu vejo que se há alguma empresa que hoje em dia ainda faça esse tipo de coisa, não é mais vantajoso para ela porque isso é mesmo ela estar assinando seu próprio funeral. Perfeito, Victor. Não tenho nem o que tirar nem pôr. durante a graduação inclusive de publicidade tem uma disciplina focada em ética publicitária, né? E eu não vou te dizer que hoje todos os publicitários são perfeitos, né? Porque não são. A gente tem questões relativas a problemas éticos na publicidade como a gente tem questões de problemas éticos no jornalismo, no direito, na medicina, na engenharia, em qualquer outro curso, né? Eu acho que essa questão de você ser ou não profissional ético é muito da pessoa. Eu acho que depende mais do profissional do que do campo em que ele está atuando, né? E você tem razão em relação à parte histórica, né? Existe muito essa crença de que isso é propaganda, não acredito nisso, não. Por causa de toda uma prática histórica da publicidade, né? No mundo inteiro e aqui no Brasil, né? Isso é, inclusive, uma coisa que a gente analisa também ao longo da graduação, né? de entender por que que existe essa percepção hoje, né? E aí, como eu falei, vai de cada pessoa, vai de cada profissional, né? O que é que ele, de que maneira ele quer atuar em determinada campanha, com determinada pessoa, com produto, com a marca. Então, é muito bom, assim, perfeitas observações. E, inclusive, tem... Ai, Jesus, eu não queria falar nisso porque às vezes eu me empolgo e falo demais, mas, enfim. inclusive tem um conceito dentro do campo da publicidade, do consumo, de maneira geral, que é o conceito de consumerismo, né? Que é justamente um movimento social que tem sido praticado para que a gente consiga praticar a nossa cidadania e responsabilidade social através das relações de consumo, né? Então, isso tem muito a ver com as empresas começarem a se preocupar com questões de sustentabilidade, de responsabilidade social, do que é que ela está ali disponibilizando para o colaborador dela, se tem condições dignas de trabalho, por exemplo, se aquele material ele é descartável e ele é bom para o meio ambiente, né? Ele não vai prejudicar de alguma maneira. Enfim, tem um campo aí muito forte dentro e quando eu falo consumo, acaba que pega tanto a parte de administração, de marketing, quanto de publicidade também, que é mais específica para comunicação, né? Mas essa parte, sim, ela é muito forte dentro dessas duas áreas, né? É uma tendência que vem crescendo muito. E é uma... Eu acho, sim, incrível esse crescimento, né? Com as preocupações éticas na publicidade. A gente tem no Brasil um conselho nacional de autorregulamentação publicitária, né? Que ele recebe denúncias de consumidores e atua em cima delas a gente tem um código brasileiro também de ética, né? Para publicidade. Recentemente, foi publicado também um código para publicidade por influência digital, né? Ou seja, uma coisa completamente nova. Então, assim, e essa preocupação ética não surgiu do nada, né? Ela vem seguindo um caminho, trilhando um caminho, mas realmente, no início, a preocupação era bem zero. Assim, se vocês forem analisar anúncios antigos, que às vezes eu coloco para os meus alunos verem, você fica, assim, horrorizada, porque é cada coisa que você não consegue imaginar que existia. Mas, enfim. Mas, voltando aqui para a nossa profissão publicitária, né? E aí eu vou falar um pouco do publicitário, depois do jornalista. O que é que é o publicitário, né? Muitas vezes, a imagem que a gente tem na cabeça da gente, como eu falei, daquela pessoa descolada que trabalha com publicidade, que tem criatividade, tem mil e mil tatuagens. Não necessariamente, né? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí eu trouxe até uma imagem de uma publicitária que não existe na realidade, né? Ficção, mas ela faz parte da série Mad Men, que é uma série que eu vou até indicar aqui no final da aula para vocês, que se passa em uma agência de publicidade nos Estados Unidos nos anos 60, mais ou menos. Então, é super interessante essa série. E era uma época que as mulheres, elas não tinham muita oportunidade, né? de trabalho dentro da publicidade. Ou elas eram as modelos, ou elas eram as secretárias das agências, né? E aí essa personagem, Peggy Olsen, ela meio que quebrou as barreiras e se tornou uma redatora, assim, um sênior dentro do mercado novaiorquino de publicidade. Mas, enfim, o que é que eu trouxe aqui para vocês, né? As chamadas hard skills. A gente fala um pouco das softs, então vamos para as hard. Quais são as habilidades, as áreas de contato que o publicitário tem? E é mais amplo do que a gente imagina, gente. É muito amplo. Assim, claro que quando a gente pensa em publicidade, uma das primeiras coisas que vem à cabeça são as agências de publicidade, né? Então você tem ali o redator, o diretor de arte, uma pessoa que vai ser o atendimento, né? Que vai ser o contato com o anunciante, com a marca. Você tem uma pessoa ali que vai fazer a pesquisa de mercado. Você pensa nessa estrutura, né? E realmente faz super sentido. Tanto que eu coloquei aí algumas habilidades, né? De redação, de design, de direção de arte, de fotografia, né? Que acaba que... Tem muito fotógrafo que fez publicidade na graduação, né? Que acabou adquirindo essa habilidade durante a graduação. E fotografa, por exemplo, para campanha publicitária, enfim. A parte de copyright, né? Que está muito ligada com redação, mas existe muito esse termo hoje de copywriter, que eu acho que é um termo... É um redator mais focado no digital, digamos assim, em uma linguagem mais direta, de marketing. Mas eu coloquei aqui mais atitude e curiosidade, porque eu encaixo tudo dentro de redação. E aí, gente, tem uma... Tem algumas áreas que eu coloquei aqui que eu acho que elas são também muito parte do dia-a-dia do publicitário, tá? E que foge um pouco o escopo da agência de publicidade, né? Ou de um publicitário que trabalha para uma marca, para uma empresa dentro do marketing. Então, essas áreas que eu coloquei aqui, eu acho que vocês vão até estranhar um pouco. Eu coloquei para lá do lado direito, eventos, apts e sites, né? Então, e vocês vão ver aqui mais para frente, tem agências que são de publicidade, que são de comunicação de maneira geral, que elas também promovem eventos, né? Elas fazem toda essa parte de promoção de eventos, seja evento offline ou online, né? Que é o que a gente está vivendo muito hoje em dia. E aí, o publicitário pode atuar nessa área também, né? Promovendo esses eventos. App's e sites, tem publicitários que também vão... Você não vai criar o aplicativo ou site, né? Porque está mais na área de TI, de tecnologia da informação, mas você vai, de alguma maneira, fazer parte ali da criação daquele site. Eu já criei, eu não criei, né? Como eu falei, eu já intermediei a criação de um site para uma marca que eu atendia na época de agência de publicidade, né? Era até uma marca que vende sorvete, picolé, gelo, polpa de fruta, enfim, uma marca que faz circular muitos produtos nesse ramo alimentício lá no Rio Grande do Norte. Então, eles precisavam fazer um site na época e eles fizeram na nossa agência, porque a gente disponibilizava esse tipo de serviço. A mesma coisa de aplicativos, né? A gente acha que a agência de comunicação está cada vez mais ampla, pensando no macro. Então, tem agência de comunicação, por exemplo, que faz a parte de campanha publicitária e que faz assessoria de imprensa também, que é uma atividade mais voltada para o jornalismo. E aí, eu coloquei também, que está aí misturado, menorzinho, uma parte de games, que eu acho que da mesma maneira de sites e APTs. A gente não vai criar o game em si, mas a gente pode, muitas vezes, intermediar a criação de um game para uma marca X, uma marca que a gente atenda. E aí, eu coloquei a pesquisa de mercado. Então, lembra que vocês colocaram pesquisa lá no jornalismo? Então, pesquisa de mercado está muito forte na publicidade e eu vou mostrar por quê. E, por último, eu queria destacar a parte de audiovisual, que eu vejo muito publicitário também, que hoje produz filmes publicitários, que produz documentários, enfim, que são donos de produtoras, de audiovisual. E, por fim, gente, o último, do último, que eu coloquei ele até grandão aí, porque ele tem se destacado muito na nossa área e eu acho que é uma tendência muito forte, tanto para um quanto para outro, para jornalismo publicidade, que é a análise de dados. Então, é engraçado, porque tem muito aluno meu que diz, ah, eu escolhi publicidade ou jornalismo porque eu sou uma pessoa 100% humana, porque eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu odeio matemática. E aí, a primeira coisa que eu digo para esse aluno é, meu amor, não se iluda. a matemática, ela está presente também dentro da publicidade e de jornalismo, cada vez com mais força, inclusive, através de toda essa parte de análise de dados na internet. Então, você tem que saber, primeiro, a manusear alguns programas, a fazer coleta de dados, a interpretar aqueles dados, como é que você vai fazer a relação da quantidade de dados que a gente consegue coletar na internet, que são muitos. então você precisa ser um analista mesmo de dados. E isso, claro que tem outras áreas que produzem analistas de dados, como engenharia, por exemplo, a própria TI, mas o publicitário, eu não estou dizendo que se vocês fizerem publicidade, vocês vão ser analistas de dados, eu não estou dizendo isso, mas é uma área muito forte e tem oferecido muitas oportunidades dentro desse mercado. E aí, lembra que eu falei da Bibi, da publicidade, qual é o documento principal, e é o briefing, acho que quem fizer publicidade vai ouvir essa palavrinha, briefing, várias e várias e várias vezes ao longo da graduação, depois, no mercado de trabalho, enfim. E o briefing nada mais é que aquele documento que vai orientar a criação de qualquer estratégia e de qualquer campanha publicitária. Eu coloquei, aí vocês podem ver várias reticências, porque ele é assim, never end, quem sabe. Então, o briefing é um documento que é produzido muitas vezes pela marca, pelo anunciante, em parceria com a agência, em parceria com o atendimento ou com o planejamento da agência, com a pessoa responsável por fazer uma pesquisa. Então, o que é que tem o briefing? O histórico da empresa, o posicionamento da marca, quais são os cases do sucesso. Então, eu vou dar aqui um exemplo, digamos que eu esteja fazendo uma campanha para pensar aqui numa marca, uma marca local. Eu não sou muito boa porque eu estou morando aqui há pouco tempo, mas enfim, vamos pensar aqui. Eu lembro que eu comprei uma camiseta já daquela marca Danice, que é daqui. Não sei nem se ela é tão conhecida, mas enfim. Quando eu fizer o briefing, eu atendo a Danice, na minha agência, então eu vou fazer uma campanha para ela e o que é que eu vou precisar escrever nesse briefing que vai orientar o trabalho de toda a agência. Eu vou precisar falar do histórico da Danice, quando é que ela foi lançada, quando é que ela mudou a personalidade dela, sei lá, se antes ela fabricava calças e hoje ela fabrica calças e camisas. Estou dando um exemplo bem aleatório, tá? Quais são os cases de sucesso, uma coleção que tenha feito muito sucesso, enfim, falar um pouco da empresa. Qual é a meta da empresa hoje é aumentar a participação no mercado, é intensificar as vendas, ela quer lançar um produto novo, eu tenho uma nova coleção, então vamos fazer uma campanha para lançar uma nova coleção. Ela quer ser mais lembrada pelo público, tem várias marcas, a própria publicidade que a gente assistiu aqui hoje, da Malvi ou da Volkswagen, ela não fala necessariamente num produto, numa camiseta X, num carro que tem isso e aquilo. Aquilo ali é uma publicidade para reforço de marca, para fazer com que a marca seja mais lembrada pelo público. É o que a gente chama de publicidade institucional, da instituição, não de um produto ou serviço específico. E por aí vai. E aí a gente passa pela verba, que é uma parte bem complexa, quanto aqui, quanto dia em dia o cliente tem, a marca tem, para anunciar, para a gente criar a campanha. E aí se a gente estiver fazendo uma campanha de lançamento de produto ou serviço, tem que caracterizar como é que é o nome do produto, quais as características, como é que é a produção e a distribuição, qual o custo do produto, o preço, qual o público-alvo desse produto, qual a faixa de idade daquelas pessoas, são jovens, são mais velhos, são adultos, qual a classe social e renda média, onde é que essas pessoas moram, quais são os hábitos de consumo dessas pessoas e por aí vai. Então percebam que é um trabalho de pesquisa muito grande, muito complexo e eu não estou dizendo que para absolutamente tudo de publicidade a gente vai fazer todo esse trabalho, a gente depende muito do tamanho da campanha, do objetivo do cliente, mas enfim, a gente precisa descrever um pouco a empresa, descrever um pouco o produto, a meta, falar do mercado, da concorrência, você não pode pensar na sua marca sem olhar porque a marca do lado está fazendo, isso não existe, a gente precisa sempre estar atento, meio que aquele globo que ele vira, ele é 360 graus. E aí, falando um pouquinho aqui das atuações do mercado, porque uma coisa vai se ligando muito à outra, a profissão publicitária, gente, ela atua muito mais forte no mercado privado do que no mercado público. Ingrid, eu acho que não vai ter problema não em relação ao dia de presença. Eita, mas agora que eu vi que era até às 18h40, né? Bolívia, depois sinaliza se ela pode ainda preencher, porque ela estava desde o início mesmo. Pronto, perfeito. Então, gente, falando aqui de questões de mercado, o publicitário, ele atua muito mais fortemente no mercado privado do que no mercado público. Então, eu, enfim, quis fazer também essa apresentação desses dois tipos de mercado para vocês. Então, o que é que acontece no mercado privado? E, assim, eu fui pensando nas várias possibilidades, mas, claro, que eu acho que elas não se esgotam aqui, principalmente quando a gente considera as diversas mudanças pelas quais a publicidade vai passando. Como eu falei, há 30 anos, 20 anos, o Freela, que eu vou explicar para vocês, não existia. A pessoa tinha ali, trabalhava de empresa direitinho e tal, tal, tal. Então, assim, vamos se adaptando ao que está acontecendo no mundo. Mas falando do mercado privado para a publicidade, um publicitário, ele pode atuar em agências de comunicação, e, aí, quando eu falo agência de comunicação, eu posso pensar em 50 mil funções dentro da agência. Geralmente, a gente divide as agências em três categorias, tá? Agências de public, que são chamadas aquelas agências que fazem, na verdade, a agência, ela, às vezes, faz as três coisas, tá? Mas você vai focar mais numa coisa ou na outra. Então, a agência de public, ela está mais relacionada àquelas campanhas publicitárias das mídias offline. Então, para a televisão, para a rádio, para a veiculação de uma mídia out of home, né, que a gente chama mídia externa, então, outdoor, um backlight, um cartaz, assim, enorme na rua, né, aqueles cartazes dos prédios que tem muito aqui em Brasília, lá no eixo. Então, a agência public, ela está mais relacionada a esse universo offline, né, que era o universo que existia, só existia ele até pouco tempo atrás, né, antes da internet. E aí, a gente tem agências também que vão atuar na área de promo, que é aquilo que eu falei dos eventos, né, o que é promo? É promoção de eventos, é o que a gente chama de live marketing, então, é uma comunicação estratégica e mercadológica que acontece dentro desses eventos, né, sejam eles eventos presenciais, como eu falei, ou eventos digitais, tá? E aí, tem também uma parte, uma área da agência que é focada no digital. Então, você faz campanhas de marketing digital, você administra as redes sociais da marca, né, você faz a análise de dados, então, você vai coletar, por exemplo, os resultados de campanha que você veiculou via Google e via Facebook, né, você vai saber exatamente, por exemplo, quantas pessoas visualizaram o banner que eu publiquei no blog X, quantas pessoas clicaram nesse banner, depois, quantas pessoas entraram no seu site, preencheram lá o, um campuzinho para preencher newsletter, tudo que a gente faz na internet, e vocês sabem, hoje, já tem um lado bom e um lado ruim, mas tudo que a gente faz, ele é calculado ali, ele é absorvido, digamos assim, pelos sistemas, pelos algoritmos, então, muitas vezes, o próprio Google, ele consegue fornecer relatórios para a gente, a gente consegue administrar ali a campanha do ambiente digital, tá, e aí esse digital também diz respeito à criação de sites, à criação de aplicativos, né, então, e assim, o céu é o limite, né, gente, quando a gente fala em tecnologia. Então, existem agências que são muito amplas, né, muito grandes, como muitas agências aqui de Brasília, de São Paulo, do Rio, e aí essas agências, elas vão conseguir atuar nessas três frentes, né, elas vão fazer publicidade off, elas vão fazer promoção de eventos, elas vão também ter serviços de digital, né, então, imagina aí a quantidade de oportunidade, né, que a gente tem para trabalhar dentro desse universo, né, e aí uma outra possibilidade de trabalho do publicitário dentro do mercado privado, é trabalhar diretamente nas corporações, né, na equipe de marketing. Então, o marketing, gente, ele acaba que é um pouco mais amplo que a publicidade, porque ele vai atuar também, por exemplo, na criação do produto que vai ser vendido, na precificação daquele produto, nas questões relacionadas à distribuição, né, como é que uma pessoa que mora, sei lá, em outro estado, vai receber aquele meu produto, né, então, toda essa parte aí de logística está relacionada também com marketing. E aí, a última parte do marketing é a promoção, né, é a comunicação, e eu falo promoção, não é promoção de preço, não, tá, é de promover aquela marca, aquele produto, que está muito relacionado à publicidade, né, então, é aí que a publicidade entra dentro do marketing. E aí, a gente consegue trabalhar dentro de corporações, né, então, eu tenho, eu conheço, assim, vários colegas meus que são diretores de marketing, por exemplo, de uma empresa X, de uma empresa Y, né, então, sei lá, estou pensando aqui bem alto, você trabalha na L'Oreal, você trabalha com a parte de comunicação da L'Oreal, ou você trabalha, sei lá, em outra marca que vocês gostam, na Ambev, na Skol, então, eu posso trabalhar pensando só nas estratégias de comunicação da Skol, né, isso é perfeitamente plausível, e é uma parcela do mercado, é muito grande, assim, do publicitário, tá, e aí a gente vem para o Freela, né, que eu já falei esse termo aqui algumas vezes, que é justamente aquele profissional que ele não vai ter vínculo empregatício com uma corporação, com uma agência de publicidade, ele vai trabalhar por ele mesmo, né, ele vai oferecer o serviço dele para algum projeto específico, então, tem gente, por exemplo, que é redator, sabe escrever campanha, sabe escrever muito bem, e vira um Freela, né, então, sei lá, às vezes uma marca X está precisando fazer uma ação, e aí ela não vai ter aquela equipe disponível o tempo inteiro, porque ela não faz aquele tipo de ação sempre, aí o que é que ela vai contratar? em Freela, né, uma pessoa para fazer aquele trabalho temporário, então, isso é muito comum hoje, fala Pedro. Você acha que, enfim, parece, teve até uma, como é que eu posso, ai, peraí que eu trai, teve até uma reportagem, agora recentemente, que passou lá no DFTV, falando sobre exatamente isso, sobre o Freela, e você acha que com o tempo isso pode crescer mais, e possa, de alguma forma, prejudicar a pessoa que está trabalhando, porque ela não vai ter uma certa, como é que eu falo para falar, estabilidade, ela não vai ter, por exemplo, uma CLT, alguma coisa assim do tipo? Eu acho que não, eu acho que a tendência é aumentar, principalmente pelo mercado digital, né, então, o Freela, ele começou muito nesse cenário também, ele já existia antes, mas ele foi se potencializando, digamos assim, nesse cenário digital, justamente porque você pode fazer algum serviço para uma marca que está lá, a gente está aqui em Brasília, para uma marca que está lá em Natal, a gente consegue fazer daqui, e eu acho que isso não prejudica, porque, tudo bem, o Freela, ele não tem esses vínculos empregatícios de CLT, por exemplo, ou não é um servidor público, que aí tem um vínculo mais longo, né, mais forte, mas ao mesmo tempo, ele tem a possibilidade de trabalhar com mais pessoas, assim, com mais projetos, entendeu? Então, eu acho que é uma questão muito de perfil, tem gente que tem perfil para a Freela, tem outras pessoas que não, né, você prefere ter ali aquele seu emprego certo, CLT, saber exatamente seu salário no final do mês, né, varia muito de pessoa para pessoa, então, se você é uma pessoa assim, que tem, primeiro, uma rede de network, muito boa, né, porque isso é fundamental, se você é uma pessoa que consegue administrar, assim, num mês eu ganho X, no outro mês eu ganho 2X, no outro mês eu ganho X dividido por 3, né, então, bem menos, mas se você consegue administrar isso daí, aí eu acho que, assim, não tem nenhum problema e nenhuma chance de você ser prejudicado, tá, muito pelo contrário, assim, hoje eu vejo esse aumento do Fila, justamente por toda essa questão do digital, né, do home office, enfim. Fala, Caterina. Professora, você está me escutando? Estou. Ah, tá, que bom. Você está falando muito disso de ter uma estabilidade, né, porque Fila pode ser um pouco complicado nisso, eu queria saber quais partes do mercado você acha que tem uma segurança maior, digamos assim. Tá, acho que eu vou chegar aí nessa, na metade para o fim desse slide. Tá bom. Mas, assim, gente, é interessante até vocês perguntarem isso, porque os estudos sobre o mercado de trabalho hoje, eles apontam que as gerações atuais, elas não querem ficar só em um trabalho para o resto da vida. Olha o que é curioso, né, porque antigamente, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, eles entravam numa empresa e ficavam nela até se aposentar, né, e aí hoje as pesquisas ditem justamente o contrário, as pessoas não querem parar no só canto, porque você quer justamente testar várias habilidades, ter diferentes situações ali de trabalho, então tem gente que fica pulando de agência para agência, isso é normal, né, eu não vou dizer assim, é até raro a gente ver uma pessoa que fica numa agência só o resto da vida, né, em termos de estabilidade, assim, não é tão estável, mas isso não significa que você não vai ter estabilidade financeiramente, entenderam? Assim, pelo fato de você não trabalhar num canto só no resto da vida, não significa que você vai passar por algumas dificuldades relacionadas à instabilidade, né, você pode trabalhar numa agência X e aí tem um certo momento que você quer mudar de carreira, você se prepara para isso, ou então assim, assim que você sai da agência X, você já vai para Y, então não tem um período ali que você fica desempregado, né, então assim, é muito também do, como eu falei, do perfil da pessoa, né, eu confesso até que eu era uma pessoa que pensava muito em, na parte de concurso público, né, porque tem gente que gosta mais de arriscar, como eu falei, né, vai de perfil para perfil, e eu não, eu já queria uma coisa um pouco mais certa, mas acabou que eu acho que hoje eu estou mudando um pouco a minha mentalidade em relação a isso, porque eu vejo muitas tendências no mercado, principalmente na nossa área de comunicação, então, por exemplo, do mercado público, que você trabalha, assim, com uma coisa mais, um pouco mais certa, né, que não é, eu não estou falando de concurso público, tá, concurso público eu vou ter aqui pouquíssimos, porque tem pouquíssimos concursos públicos para a área de publicidade, mas, assim, você pode trabalhar com comunicação política, né, que é uma coisa, assim, que é muito recorrente dentro da publicidade, e quando eu falo comunicação política, eu não estou falando exclusivamente de um candidato, por exemplo, de um político, né, de um governador, de um deputado, tem isso também, né, todas essas pessoas aqui em Brasília, principalmente, que tem esse campo muito forte, né, muito amplo, essas pessoas têm, isso é o time de assessoria, de jornalistas, de publicitários, mas quando eu falo de comunicação política, eu acho que eu até deveria ter colocado um pouco de comunicação pública, né, que eu acho que é mais dentro disso que eu vou falar, que você pode trabalhar num órgão público, né, numa, na defensoria pública do DF, na, na Câmara dos, na Câmara dos Deputados, sem necessariamente estar ligada a um deputado X ou Y, então existe esse mercado, principalmente aqui em Brasília, até eu notei muito isso quando eu vim de Natal pra cá. Lá, claro, a gente tem os nossos políticos, né, as nossas instituições públicas, mas aqui o mercado é muito mais amplo, né, então todo esse trabalho de comunicação pública, né, de você trabalhar nessas instituições públicas, ou trabalhar também com a política partidária, né, especificamente, isso é muito forte e abre muita oportunidade pro publicitário. Eu conheço publicitários que eles atuam, por exemplo, como frila, e aí, época de campanha eleitoral, eles vão fazer campanha eleitoral, porque ganham uma grana boa. Eu nunca participei de campanha eleitoral, coisa que eu não me interesso muito, mas eu sei que tem muita gente que participa, né, porque tem uma remuneração muito boa e é aquela coisa pontual, né, você não tá ali trabalhando eternamente naquilo. Trabalhar quatro, cinco meses naquela campanha X e depois você vai fazer outra coisa, né. E aí, continuando aqui dentro desse mercado privado, tem publicitários que também vão atuar muito na parte comercial, né, o que é a parte comercial? A parte de venda daquela empresa. Então, tem gente que vai trabalhar numa, sei lá, na Rede Globo, né, qual é, como é que chama a, lá em Natal, a InterTV Kabugi, como é que chama a filiada da Rede Globo aqui em Brasília? Acho que é a Rede Globo, né? É, só Globo mesmo. É, então assim, digamos que você trabalhe na Globo Brasília, não significa que você vai criar campanhas pra Globo, mas o que é que significa isso? Que você vai ser o representante da Globo enquanto veículo de comunicação, então você vai entrar nas agências, vai tentar vender, né, o seu produto pra que aquelas agências incluam o veículo de comunicação nas suas estratégias de mídia, então, sei lá, eu sou representante aqui, sou executiva de conta da Globo Brasília, eu vou na agência Monumento, que é a agência de publicidade aqui, e aí eu vou conversar com quem? Com a pessoa responsável pelo planejamento de mídia da agência, né, então eu vou falar, ó fulaninho, a Globo, ela tá com audiência XYZ, a gente tá com um novo projeto aqui de programa, que eu acho que se encaixa muito bem com o cliente que você tem aqui, com o anunciante que você tem, que o público, o algo do seu anunciante é o público que assiste esse programa, então assim, né, você vai tentar de alguma maneira vender o seu espaço, né, vender o seu veículo pra dentro da estratégia de comunicação midiática dessas agências publicitárias, tá, então isso também é bem comum. Você, da mesma forma que você faz isso com o veículo de comunicação, você faz isso com produtoras e gráficas, né, então existe também aquela pessoa que vai representar a gráfica e vai lá de agência em agência mostrando, ó, a qualidade do nosso papel é essa, e por aí vai, né, meio que você vender o seu serviço. E aí existe também, gente, a possibilidade de atuar nas universidades, né, do mercado privado, no caso, o meu caso agora, hoje, né, então, principalmente, eu acho que aqui em Brasília, que esse mercado é bem amplo, assim, eu acho que é uma ótima oportunidade, e quando eu falo em universidade, não é necessariamente você ser professor, coordenador de curso, você pode trabalhar, inclusive, como uma, dentro desse segundo item ali de corporações, né, como a universidade é uma corporação, é uma marca, então você pode trabalhar também na equipe de marketing dessa universidade, né, e aí, partindo para o mercado público, né, eu já tinha falado um pouco da questão da, das campanhas políticas, da comunicação pública, concursos públicos pouquíssimos, assim, pouquíssimos mesmo, eu acho que aqui em Brasília tem até mais do que nos outros cantos, e aí saibam, gente, antes de eu continuar, eu acho que Brasília é um campo muito fértil para a publicidade, e para o jornalismo também, sabe, eu costumo falar que o Brasil tem três principais mercados dentro da área de publicidade, São Paulo primeiro, Brasília é o segundo, Rio é o terceiro, né, e às vezes as pessoas podem dizer, como é que Rio não é o segundo, né, sempre São Paulo e Rio não é o segundo, o segundo é Brasília, justamente por toda essa parte política e de instituição pública e de dinheiro, né, que automaticamente circula aqui, então a gente tem muitas agências que atuam em São Paulo, que tem escritório aqui em Brasília, por exemplo, que tem escritório no Rio também, e por aí vai, né, mas acaba que essa parte, pode falar, Caterina. Não, acho melhor você terminar, senão você vai perder o ritmo aí. Não, pode falar, não tem problema nenhum. Não, tá bom, é só que eu queria perguntar rapidinho, você estava falando isso de concurso público, dessa parte mais política aqui em Brasília, e aí, eu queria saber, se não tem muitos concursos públicos, então, quem faz as propagandas para os ministérios, ou até mesmo para o GDF, porque eu vejo o Instagram e tem muita coisa bonitinha, é uma agência? Geralmente, e aí eu vou entrar dentro de um outro processo da publicidade, tá? Geralmente, esse ministério, eu não sei exatamente como funciona no GDF, geralmente você monta uma equipe interna, muitas vezes, para fazer, mas o que é que várias dessas instituições públicas fazem? Elas criam processos de licitação, né, e aí, dentro de um processo desses, sei lá, o Ministério da Saúde divulga um edital, esse edital vai ter algumas regras de participação e as agências, elas vão concorrer para ganhar a conta daquele ministério, tá? Então, e é uma loucura, gente, é uma loucura mesmo, porque, assim, são verbas muito altas, né, de investimento publicitário, então toda agência vai querer ganhar aquilo ali, então a concorrência é bem alta. Tem profissionais, inclusive, que são especializados nesses momentos aí de concorrência pelos quais as agências passam, né, então, assim, geralmente o Ministério da Saúde, ele não vai ter uma agência só, tá? Ele vai dividir, então a verba de publicidade dele vai ser voltada para a agência A, agência B e agência C. As três agências ganharam a concorrência, entenderam? Então, o Banco do Brasil tem isso também, por exemplo, que é uma empresa até, eu não sei como classifica, não é uma instituição 100% pública, acho que é mista, alguma coisa assim do tipo, taxa econômica, é, então, assim, acontece muito isso, dessas instituições que tem uma verba muito grande e elas precisam de alguma maneira, né, ter uma seriedade no processo, ter uma transparência no processo, então elas lançam esses editais de, é meio que assim, quase como um leilão, né, quem vai querer aqui participar da, ser a minha agência de publicidade e aí umas 10 agências vão concorrer e só 3 vão ganhar, né, então tem uma série de critérios também que a agência precisa preencher para poder concorrer, né, ter tantos funcionários, ter uma pessoa que seja um profissional de analista de dados, então às vezes tem esses critérios também que você precisa encaixar para poder concorrer, mas isso é muito comum, assim, no mercado público. E, assim, claro que tem concurso, eu não estou dizendo que não tem, mas são poucos, sabe, são bem poucos mesmo, eu vejo mais concurso, assim, nessa área de instituição pública para a área de jornalismo, justamente porque é a área que vai integrar uma assessoria de comunicação, uma assessoria de imprensa, você precisa de alguma maneira estar sempre mostrando ali o serviço para a sociedade, né, o que é que aquela instituição está fazendo, então você vai ter um site com as notícias todas, você, às vezes, as redes sociais, né, tem sempre essa briga, entre aspas, de quem é que administra as redes, é um jornalista, é um publicitário, e, gente, vou ser sincera, tá, é dos dois, tem amiga minha que fez jornalismo que hoje atua como social media, então, assim, é por isso que eu falo, jornalismo e publicidade são diferentes, claro, mas eles têm uma base parecida, que é a base de comunicação, né, de algumas coisas relativas a isso, e acabam que em algumas funções eles se misturam um pouco, é um pouco confuso, assim, mas com o tempo vocês vão captando, e aí existe também a possibilidade de trabalhar nesse terceiro setor, né, que são as organizações aí não governamentais, então, como eu falei, a Unicef, revisou outra, lança um edital também, participação, a Unesco, a ONU, e por aí vai, então, se vocês, por exemplo, têm vontade de trabalhar nesse terceiro setor, e eu acabo que falo mais dessas grandes, né, organizações, mas tem também as pequenas, né, que precisam de uma divulgação no seu trabalho, então, se vocês têm vontade de trabalhar nessa área, já fiquem ligados, assim, desde a graduação de processos de estágio, né, que eles abrem, assim, com frequência, então, no próprio site da ONU, no site da Unesco, eu falo isso porque são as que eu sempre ficava olhando ano passado, né, no site da Unicef, na, e por aí vai. Vitor, você tinha levantado a mão? Sim, eu tinha levantado a mão, mas eu quis esperar você terminar seu raciocínio, para depois eu perguntar. É porque, sim, professora, eu tenho uma dúvida recorrente, que aí eu achei melhor perguntar a ela, mas eu não sei se você vai falar mais para frente, mas se falar mais para frente, tudo bem. Uma dúvida recorrente que eu sempre tenho é a diferenciação entre marketing e publicidade. Eu tenho muito essa dúvida, porque, assim, por mais que eu saiba que são nomes diferentes, são conceitos e ideias diferentes, parece que quando eu vou afunilando, vou afunilando, acabo sempre no mesmo lugar. Então, eu quero aproveitar essa aula aqui também para poder tirar essa dúvida, se você puder me explicar, qual é a diferença entre marketing e publicidade? Claro, claro, imagine, assim, um guarda-chuva. O guarda-chuva é o marketing. A publicidade, ela está dentro, ali, daquele guarda-chuva, junto com outros campos. E aí, é uma confusão muito comum, tem muito publicitário que atua como diretor de marketing, tem muito administrador que atua como diretor de marketing, porque o marketing, ele é visto tanto na faculdade de publicidade, quanto na de administração, sendo que os olhares são um pouco diferentes. O olhar da administração para o marketing é mais focado, e aí tentem visualizar, que é difícil falar, mas visualizem, quatro P's, P de impacto. Primeiro, produto, segundo, preço, terceiro, praça, e quarto, promoção. A área de marketing, isso aqui são os quatro P's do marketing, são as quatro áreas que vão se relacionar com o marketing de maneira geral. Marketing é isso aqui, isso tudo. P de produto, é definir qual produto que vai ser lançado, qual vai ser o design do produto, qual vai ser a embalagem, que materiais vão ser utilizados. Sei lá, tem essa garrafinha de branca. Nossa, que saiu estranho, fica cortando. isso aqui foi um trabalho da equipe de marketing, de pensar quais eram os materiais que iam ser utilizados, qual o tamanho da garrafa, quantos litros de água, se ela teria um bracinho aqui, uma alça pra eu segurar, se ela ia ter uma corda. Então, assim, são detalhes de produto e isso vale pra serviço também, pra você pensar que serviço você vai oferecer, qual é o processo do serviço, enfim. Então, essa parte de produto é do marketing, né? Então, pode ser, geralmente, é um administrador, mas tem também a parte do design, né? No designer de produtos, de pensar na forma do produto. Às vezes, tem a necessidade de um engenheiro químico, por exemplo, quando você vai pensar no lançamento de um perfume novo do Boticário. Você precisa ali de um engenheiro, não sei nem se é engenheiro químico, acho que não, mais assim, daquela pessoa que vai misturar as fragrâncias até chegar nesse produto, mas assim, quem é que vai supervisionar isso daí? É o gerente de produto, né? Que geralmente é o administrador, geralmente. E aí, a gente vem pro segundo P do marketing, né? Que é preço, então a parte de precificação, ok, produzir essa minha garrafa aqui, quanto é que eu vou vender essa garrafa, por quanto eu vou vender essa garrafa pro meu cliente? Eu gastei, sei lá, 50 reais em material pra produzir isso aqui, mas eu tenho que colocar o valor da mão de obra e eu tenho que colocar o valor, né, simbólico do produto, né? Quanto é que eu quero agregar pra minha marca? Eu vou vender por 100 reais, por 200, por 60, né? Qual a minha margem de lucro? Então, toda essa parte de preço também tá dentro de marketing, tá? Mas aí é mais direcionada pra parte de administração financeira, né? Daquela parte ali, daquele produto específico ou serviço, tá? E aí a gente vem pra o terceiro P, que é praça, é distribuição, aí entra muito engenharia de produção, entra muito logística, né? Então, a produção dessa minha garrafinha fica aqui em Brasília, a fábrica. Como é que uma pessoa que mora lá em Natal vai receber essa garrafa? Né? Eu vou ter lojas físicas lá? Se eu tiver lojas físicas, como é que eu vou fazer essa distribuição, né? Vai ser por caminhão, vai ser por transporte aéreo, que quantidade eu devo enviar pra lá, pra que não falte nem sobre tanto, enfim, várias questões de distribuição que a gente precisa pensar, né? E aí a gente vem pra último P do marketing, que aí é um P que é mais voltado pra o publicitário, né? Esse último P é promoção, e não é promoção em relação a dinheiro, tá? É promoção em relação a divulgação daquela minha, daquele meu produto, né? Como é que eu vou divulgar esse produto? Eu vou fazer uma campanha publicitária? Eu vou fazer uma ação de vendas nas lojas físicas? Eu vou fazer, sei lá, criar uma promoção digital pra cadastrar os novos clientes? Eu vou fazer um evento, né? Então, essa última parte da promoção, ela tá muito ligada à atividade publicitária, tá? Então, digamos que o marketing é algo mais amplo, que várias áreas podem participar, e aí acaba que o administrador atua muito fortemente nisso, porque ele vai ter aquela visão mais global, né? Aquela visão de negócio, financeira, né? E aí, dentro desse guarda-chuva, a gente tem publicitário, que geralmente atua na promoção, né? Na parte de campanha publicitária, mas tem publicitário que também vai pensar em estratégias de criar um novo produto, por que não? Né? Eu adoraria trabalhar, sei lá, na imaginária e pensar nos novos produtos da imaginária, né? Contribuir pra esse processo. Não é só uma pessoa que vai pensar no produto, é uma equipe, né? Então, pode ser que o publicitário também atue nisso daí. Eu vou dar aqui um outro exemplo que eu acho que pode ficar mais claro que não é de um produto específico. A gente fala em gerente de marketing de shopping, né? Então, você pensa que o, sei lá, o Brasília Shopping, né? Precisa ter uma pessoa, um gerente de marketing ali, pra falar com os lojistas, pra pensar em ações pro shopping, né? Em ações de eventos, pra administrar as campanhas publicitárias. Então, o gerente de marketing, ele não vai criar a campanha publicitária, porque o shopping tem uma agência já, né? Mas aí, o que é que esse gerente de marketing vai fazer? ele vai brifar a agência, ou seja, ele vai passar as informações referentes ao shopping pra aquela agência, ele vai aprovar as campanhas ou não, né? Então, é meio que você tem uma visão global também daquele seu negócio, né? Daquele shopping. Ficou claro, Vitor, a diferença de marketing e publicidade? Sim, ficou bem claro. Consegui visualizar aqui, entender essa diferença entre os dois. Obrigado. Perfeito. Não é tão simples, né? Assim, porque tem muito publicitário que acaba entrando em outras áreas, tem muito administrador que acaba entrando também na área da promoção, mas, de maneira geral, é assim que se organiza, tá? E aí, gente, é basicamente isso, assim, os níveis de atuação do publicitário, né? Do mercado privado e no mercado público. E aí, em relação à estabilidade, como eu falei, vai muito do que você considera como estabilidade. Se você considera estabilidade só concurso público, não pense que o publicitário vai ter estabilidade. Eu estou sendo, assim, sincerona, tá? Porque, como eu falei, são poucos. Mas se você acha que estabilidade é você manter um emprego, né? Conseguir manter um emprego, uma renda média, aí mais ou menos, aí eu acho que a gente pode falar de estabilidade, sim. Porque existem esses vários campos de atuação. Eu acho que o menos estável, aí, do ponto de vista de um salário fixo, né? Seria o Freela. Porque o Freela, ele vai trabalhar com remunerações diferentes a depender do mês, a depender do projeto, né? Que é mais ou menos assim, se vocês quiserem empreender também, né? Se vocês quiserem ser donos de agências de publicidade. Sua renda, claro, que vai ter uma média ali por mês, mas pode ser que tenha mês que seja muito, pode ser que tenha mês que seja menos, né? Vai variar muito. Então, alguns exemplos aqui de possíveis profissões dentro da área de publicidade, né? Você pode trabalhar, como eu falei, em agências de publicidade, aí eu coloquei duas aqui, a WBQN e Arte Plan, então você pode ser o diretor, diretora da agência, né? Então, ser dono ali da toda, né? Vou falar aqui, palavrão em aula. Você pode ser o atendimento, você pode fazer a parte de planejamento estratégico, então, de fazer toda aquela pesquisa de mercado, você pode ser o supervisor de mídia, que é o que a gente chama de business intelligence, que é um intelligence, né? Que é uma nova área aí da publicidade, que é inteligência de mercado, Inteligência de negócios, que é você trabalhar exatamente com dados, né? Então, os dados vão te dizer muita coisa, né? Eles vão dizer se um público, ele gosta mais de um produto X ou Y, ou se um seu público-alvo está mais em uma rede social e menos em outra, e eu estou bem simplificando, tá? Eu acho que essa parte de inteligência de mercado é muito mais, assim, profunda, e eu não domino muito, né? Porque eu não sou muito dessa área. Você pode trabalhar como diretor de arte, como redator, né? Como social media, e aí vem muito dentro daquilo que a gente estava falando, né? De agência de publicidade off, de digital, de promoção de eventos, então, depende muito da área que a agência atua. Oi, Caterina. Desculpa, o professor, eu estou falando. Não, sem problema, para perguntar mesmo. É, é porque, assim, essa parte das agências me interessa muito, só que eu fico pensando que é uma coisa muito difícil de entrar, em especial que eu dei uma pesquisada, que essas duas agências que você colocou aí são as maiores do Brasil, uma das maiores do Brasil, e aqui em Brasília são as maiores. E eu queria saber, mais ou menos, como é que essa, para entrar, sabe? É entrar a partir de processo seletivo, sabe? de entrevista que eles fazem. E, claro, que você vai galgando etapas, né? Eu não vou dizer que você já vai começar e seu primeiro contrato de trabalho vai ser na Arteplan. Então, você começa, muitas vezes, em agências menores, vai adquirindo experiência e vai migrando, né? A gente fala, assim, desse mercado de agência, mas elas se comunicam muito, sabe? As agências não são. Claro que existe concorrência, mas, muitas vezes, em termos de trabalho, você vai pingando, assim, migrando de uma agência para outra, justamente por causa dessa rede de contatos. Então, assim, é tentar, já que você quer agência, é tentar estagiar em agência de publicidade. E aí, a partir do segundo ou terceiro ano de faculdade, eu não indico aí o primeiro. E aí, assim, acontece muito de você, quando você se formar, a agência é te contratar, né? Então, você passa do estagiário para contratado. E aí, é ficar de olho sempre, né? Nas agências que estão com vaga aberta, que estão com... E processo seletivo, que eu digo, não é um concurso, né? É mais uma entrevista mesmo de trabalho. É montar o seu portfólio. No Instagram? Onde é que eles geralmente comunicam isso? Tem agências, eu acho que essas maiores, eles comunicam pelo próprio site deles, né? Tem uma aba lá, geralmente, sei lá, trabalhe conosco, algo desse tipo. E aí, tem os processos que estão abertos. Agências menores, às vezes, comunicam pelas redes sociais. E aí, tentar sempre manter também o portfólio, né? Então, eu não sei, assim, o portfólio vai muito do diretor de arte, né? Que está fazendo lá as artes, do redator, que cria as campanhas. Eu acho que até a parte de planejamento também, você pode manter ali o seu portfólio. porque assim que abrir uma vaga dessas, você já pode mandar o seu portfólio como parte do processo seletivo, sabe? Entendi. E aí, como eu falei, você pode trabalhar também, não só em agência, mas como dentro de empresas, né? Então, sei lá, você vai trabalhar na Spotify, na parte de marketing do Spotify, pesquisando tendências da área da música, da área de podcasts, fazendo curadoria de podcasts, sei lá, que o jornalista também pode fazer, trabalhar numa Globo da vida, sendo, eu falei, executiva de contas, lembra tentar vender a Globo para as agências, trabalhar na parte de endomarketing, que é um marketing voltado para o colaborador interno, ser analista de responsabilidade social, gente, isso é uma área que tem crescido muito, assim, dentro da comunicação e dentro do marketing como um todo, que é justamente aquilo que eu tinha falado do consumerismo, da responsabilidade social com o consumo, e aí trabalhar numa Unicef da vida, sendo social media, planejando campanha, fazendo toda a parte de relacionamento com os públicos, então, sei lá, eu sou doadora da Unicef, então, eu sempre recebo correspondência da Unicef, e-mail, então, toda essa parte de relacionamento com o público, faz muito parte do dia a dia do publicitário, nesse caso aqui, então, eu acho que o mercado de publicidade é bem amplo, principalmente considerando o mercado daqui de Brasília, o mercado de São Paulo, e por aí vai, e aí, depois do fim da graduação, tem aquilo que eu falei, às vezes você está estagiando e você já é contratado imediatamente, ou às vezes você começa a fazer parte de processo seletivo, seja de empresa, seja de trainee, ou seja de uma agência, você pode planejar e criar o seu próprio negócio, eu acho que o publicitário acaba que tem uma visão muito boa do negócio, do marketing, da comunicação, e aí tem a parte da pós-graduação, você pode fazer uma especialização, um MBA em uma área mais específica, uma especialização em análise de dados, por exemplo, um MBA em marketing político, ou pode fazer uma pós-graduação que a gente chama de estrito-senso, que está mais voltada à pesquisa científica, um mestrado, um doutorado, que foi o que eu fiz, eu me formei e acabei fazendo essa parte, e aí, esse day study never ends, que a gente não para de estudar nunca na nossa vida, assim, não tem jeito, eu falei isso para a minha sobrinha uma vez, a bichinha ficou desanimada assim, mas é, não tem para onde correr, então fazer cursos de curta e média duração, tem muitos aí no mercado, né, claro que a gente precisa ter cuidado para não escorregar e não cair naquelas, naquelas propagandas falsas, né, mas tem muito curso, bom, assim, curso de, sei lá, escrita criativa, curso de pesquisa de mercado, curso de planejamento de mídia, coisas mais pontuais, assim, mais curtas, né, que você não precisa passar dois anos estudando aquilo. E aí a gente entra na profissão jornalista, né, que também está muito dentro dessa área de comunicação, e aí vocês vão ver que muita coisa que o mundo publicitário atua, o jornalista também pode atuar, claro que trazendo um olhar diferente. E aí eu trouxe essa imagem do Clark Kent, né, que é o super-homem, aí o repórter, eu acho engraçado que vários desses super-heróis são repórteres, né, eu lembrei depois do Peter Parker, né, do Homem-Aranha, enfim, habilidade, coisas assim, bem aleatórias que passam pela minha cabeça. Mas é, assim, é interessante como a gente tem muitas vezes uma imagem do jornalista muito romantizado, assim, aquela pessoa compromissada que vai para a rua e volta para a redação para escrever sua matéria, às vezes o jornalista nem tem mais redação, né, ele trabalha de casa, ele consegue fazer entrevistas por telefone, né, então eu acho que está muito mais voltado à habilidade de redação, de você saber contar uma história e escrever bem aquela sua matéria, né, do que é toda essa parte romantizada e tecnológica do jornalismo. Mas, enfim, aqui eu coloquei também algumas habilidades do jornalista e pontos de contato, né, que ele tem ao longo da graduação e ao longo da sua profissão e aí eu acho que a primeira delas é que grita assim logo é a redação, né, claro, é importante também para a publicidade, mas eu acho que para o jornalismo é assim, essencial, não tem como você não ser um jornalista se você não escreve bem, acho muito difícil, não vou dizer que não tem como porque vai que, né, mas eu acho muito, muito difícil e aí o jornalista, ele acaba que também se envolve muito nessa parte de produção de conteúdo, né, por isso que eu falo que esse social media é uma eterna guerra entre publicitário e jornalista, porque às vezes você pode pensar, ah, é conteúdo de marca, né, então é conteúdo publicitário porque é comercial, mas aí vem uma outra pessoa e pode dizer, pô, mas essa parte de produção de conteúdo, ela extrapola a publicidade, né, porque não é uma linguagem necessariamente persuasiva, você está ali produzindo conteúdo interessante, né, instigante para o consumidor, então assim, é como eu falei, vai ter publicitário produzindo conteúdo, vai ter jornalista produzindo conteúdo, né, mas uma outra parte muito forte dentro do jornalismo é a análise de dados, né, como eu falei, inclusive existe uma área chamada jornalismo de dados, que ele vai conseguir contar uma notícia, pensar numa matéria a partir de dados brutos, então uma coisa que tem acontecido muito assim e é uma tendência dentro da própria, das próprias instituições públicas, é a transparência, né, é você disponibilizar, por exemplo, num site, todas as informações acerca daquela instituição, então, vez ou outra, aparece aí algum escândalo, alguma polêmica de uma assembleia que tem tantos mil funcionários fantasmas, né, então como é que as pessoas descobrem isso? Através do jornalismo de dados, né, da análise de dados, então você entra no site daquela assembleia, faz uma raspagem de dados, também que coletar vários dados ali que estão disponibilizados, que a assembleia é obrigada por lei a disponibilizar, e aí você começa, né, pega aquelas planilhas enormes, começa a fazer as relações, né, quantos funcionários, quantas pessoas vão todos os dias, qual o salário em média, e aí você pode fazer vários cálculos, né, a partir desses dados, então é uma área muito forte dentro do jornalismo, inclusive existe especialização focada nisso aí, né, no jornalismo de dados, inclusive tem uma no IDP, e aí uma outra área muito forte dentro do jornalismo é a assessoria da imprensa, né, como eu falei, toda, gente, toda instituição, toda corporação, ela deveria ter um assessor de imprensa, né, uma pessoa ali para intermediar a relação da marca, da corporação com as outras pessoas, né, com outros jornalistas, com os consumidores, e aí existe essa diferença do publicitário para o jornalista, o publicitário, ele vai fazer a divulgação da marca, mas através de mídia paga, né, você vai pagar para veicular aquela campanha, e a sua linguagem vai ser uma linguagem mais pessoas iva, mais criativa, né, em termos de direção de arte, em termos de redação, e aí o jornalista, ele também vai ser responsável por fazer com que aquela corporação seja vista pelos consumidores, sendo que ele vai fazer isso de outra maneira, né, através do que a gente chama muitas vezes de mídia espontânea, né, de mídia orgânica, então o que é que o jornalista vai fazer nesse caso? Ele não vai contratar, não vai pagar ali para ser veiculado na Rede Globo, por exemplo, né, ele vai, sei lá, mandar o que a gente chama de release, que é um textinho, que vai falar do que a empresa está promovendo, então digamos que eu esteja lançando um novo serviço, né, um serviço voltado para a sustentabilidade, sei lá, então o assessor de imprensa, ele vai lá, faz um texto, e aí um texto jornalístico, que é diferente do publicitário, né, porque o publicitário você vai persuadir, você vai colocar ali alguns adjetivos, né, para falar no seu produto ou serviço, e já nesse texto jornalístico você vai ser direto e conciso, né, então é meio que informar, empresa X está lançando esse serviço, que tem como objetivo isso, isso e aquilo. E aí você vai enviar esse release, né, esse texto para vários jornalistas, para vários influenciadores, por exemplo, digitais, e aí se o jornalista achar interessante publicar aquele conteúdo no site dele, no veículo dele, ele publica, né, então é uma mídia que você não vai pagar para aparecer naquele jornal, né, ele vai ser, você vai publicar aquela matéria porque o jornal achou interessante, né, aquilo ali, porque é relevante. Então, por isso que a assessoria de imprensa, ela muitas vezes está focada, assim, em instituições públicas, né, que precisam divulgar os seus serviços, seja através de notícias, seja através das redes sociais, tá, então é um setor muito forte, assim, dentro do jornalismo. E aí a gente tem a parte de escrita literária, né, que eu mostrei ali algumas reportagens em profundidade, as grandes reportagens que eu acho que é a parte do jornalismo que mais me encanta, é você poder brincar um pouco com as palavras, né, não ter aquela ordem, assim, lógica de escrita de notícia. tem a parte de roteirização, também é super importante para o jornalista, então, roteiro de podcast, né, tem publicitário que faz, mas geralmente é papel do jornalista desenvolver o roteiro lá do podcast, né, o que é que vai ser abordado, o que é que a pessoa vai falar, só uma linha aqui, porque aqui a seca, né, é grande. Tem a parte também, gente, da algumas, eu coloquei telejornalismo, mas acaba que a gente pode pensar também, né, na parte de locução, de rádio, e dentro do telejornalismo também existe uma infinidade de trabalhos que a gente vai falar aqui mais para frente, porque mais fotografia, né, enquanto a fotografia na publicidade, ela está mais focada numa fotografia publicitária para a campanha, muitas vezes, a fotografia no jornalismo, ela está mais voltada para o fotojornalismo, para você fotografar, sei lá, uma manifestação que está ocorrendo, você vai lá fotografar, diferente do publicitário, né, que é algo mais produzido, algo mais pensado. Deixa eu ver aqui se eu não pulei nada importante, gerenciamento de crise, acho que o gerenciamento de crise é uma parte, assim, importantíssima, e muitas vezes é feito em conjunto, assim, do publicitário com o jornalista, mas eu acho que está mais para a área do jornalismo, né, então, vou dar aqui um exemplo, uma marca que se envolve em alguma polêmica, eu só penso na farm, então, vou dar o exemplo da farm, que foi uma polêmica recente, assim, que ela se envolveu, né, então, a farm é uma marca bem reconhecida no mercado, e aí, aconteceu uma polêmica, assim, uma vendedora tratou uma cliente super mal na loja, e isso repercutiu muito, assim, repercutiu nacionalmente, e isso já acaba que faz o diálogo com o que foi dito aqui, dos boicotes, então, às vezes, basta a marca, assim, deslize, fazer um pequeno deslize, a internet toda está sabendo, a internet toda vai boicotar, e aí que entra a parte de gerenciamento de crise, como é que a marca deve se comportar depois disso daí, né, então, o assessor de imprensa, geralmente, o jornalista, ele vai chegar naquela marca, ele vai fazer um treinamento daquelas pessoas, né, do porta-voz da marca, do porta-voz da empresa, ou seja, da pessoa que vai representar a empresa, que vai dar as entrevistas, então, o jornalista vai treinar aquela pessoa, né, o jornalista também vai fazer o trabalho interno com os colaboradores, vai definir, muitas vezes, os posicionamentos, juntamente, claro, com a diretoria, né, então, é meio que você tentar controlar ali aquela crise, né, e superá-la, isso é muito difícil, isso faz parte do currículo do jornalista, né, de uma disciplina, inclusive, que a gente vai cursar ao longo da graduação. E aí, gente, quando a gente fala da Bíblia, do jornalismo, né, eu tinha falado do briefing para a publicidade, e do jornalismo a gente pode falar na pauta, né, que é um documento que vai, é um pouco mais curtinho que o briefing, né, mas é um documento que vai orientar também o jornalista a escrever determinada matéria. Então, a gente tem aqui dentro da pauta esses cinco itens em média, claro que vai variar muito de pessoa para pessoa, de veículo para veículo, mas, em geral, a gente tem dentro da pauta a retranta, qual a temática da matéria? É política? É violência? É economia? É tecnologia? É mundo? Né, então, é a temática da matéria, você vai ter os responsáveis, né, quem é o nome do profissional que escreveu a pauta? E eu botei um asterisco porque, antigamente, né, existia muito a profissão do palteiro, aquela pessoa que só fazia pauta. E, hoje em dia, muitas vezes, o próprio repórter faz a sua pauta, né, claro que, como eu falei, vai variar também de veículo para veículo, da estrutura do veículo, mas, de maneira geral, o repórter vai fazer tudo, né, vai organizar a pauta dele e vai fazer a cobertura daquela matéria. E aí, você tem a proposta, né, o que se sabe sobre o fato que será investigado? O que é que as pessoas sabem até agora? O que é que eu preciso investigar? Quais os ganchos da história? Quando a gente fala em gancho, existe alguma coisa que já aconteceu que tem relação com isso aqui? Né, então, eu pensei agora na CPI do Covid, Jesus, mas, enfim, se você fizer uma matéria sobre o que aconteceu na CPI hoje, você precisa meio que contextualizar, né, o que é que aconteceu antes, por exemplo. Qual o gancho, assim, o gancho é justamente essa ligação, né, essa puxada, assim, aconteceu uma coisa aqui e aí isso interfere diretamente nesse outro fato. Então, a matéria desse outro fato aqui, o gancho dela vai ser esse primeiro aqui que tem acontecido. E aí, as fontes, né, as fontes jornalísticas, quais são as pessoas envolvidas no fato? O nome, a profissão, o contato, se já tem alguma entrevista agendada, então, às vezes, a pessoa que faz só a pauta, né, ela mesma já se encarrega de agendar todas as entrevistas, né, diferente de quando você é o repórter que está construindo ali na hora e aí, depois que você pensar, eu posso entrevistar essa pessoa aqui, vou agendar, né, existe aí uma temporalidade que é um pouco diferente, né, dependendo de quem faz a pauta. E aí, a gente tem o final da pauta, que é o encaminhamento, né, sugestões de perguntas, por exemplo, que pergunta você pode fazer para esse entrevistado? Qual a foto que você quer que eu capture? Então, isso aqui, gente, é muito interessante, inclusive, para a gente pensar nas questões de parcialidade, né, então, sei lá, eu vou cobrir uma manifestação que está ocorrendo hoje. Se aquele jornal quiser uma perspectiva de que a manifestação deu pouca gente ou foi violenta ou deu muita gente, aí ele pode dizer, ó, pega uma foto desse ângulo, pega uma foto desse outro ângulo. Claro que isso pode ser antiético, né, inclusive é, mas é aquilo que eu falo, depende muito do profissional, né, e depende muito também da proposta do jornal. Todos os jornais aqui do Brasil, eles têm determinados posicionamentos, determinadas ideologias. Acaba que aqui, às vezes, ficam as coisas muito escondidas, mas a gente consegue identificar, né, que o jornal tem um cunho mais, falando em política, né, mais esquerdista, outro é mais conservador, um é mais pró-Bolsonaro, outro é mais contra, inclusive nesse governo isso é uma, assim, um fato muito curioso, né, da gente ver nitidamente o posicionamento de muitos jornais, né, em relação a Bolsonaro, o que aconteceu também nos governos anteriores, enfim, não vamos entrar nesses méritos. E aí, falando em questão de mercado, para a profissão jornalista, como eu falei, ele é um pouco mais equilibrado, né, na publicidade, o mercado privado tem uma fatia muito grande, né, e aqui na profissão jornalista, ele é mais, um pouco mais equilibrado, né, então, no mercado privado, o jornalista pode atuar em veículos de comunicação, em veículos de televisão, em veículos de rádio, em portais, em site, né, e etc, e aí dentro de cada um desses veículos, você pode ter vários carros, né, então na TV, por exemplo, você pode ser o repórter, você pode ser o âncora, você não gosta de aparecer em TV, pode ser o produtor, né, que está ali por trás, no background, na produção daquela matéria, você pode ser o editor, né, e por aí vai. Uma outra coisa do mercado privado para os jornalistas são as assessorias de imprensa, né, que eu tinha falado, então você trabalhar numa corporação, né, sendo assessor de imprensa, você pode trabalhar também como frila, né, eu acho que na publicidade é até um pouco mais comum o frila do que no jornalismo, mas também acontece, né, então, às vezes você faz umas reportagens por encomenda, assim, você, um certo veículo de comunicação vai pedir para que você faça aquela reportagem, mas você vai atuar ali pontualmente, né, somente naquele produto, então, assim, acontece também. E aí, da mesma maneira que o publicitário pode trabalhar também nesse âmbito das universidades, né, como professor, como coordenador de curso, e por aí vai, tá, e aí, partindo para o mercado publicitário, o mercado público do jornalismo, acontece de maneira muito parecida com a publicidade, mas, como eu falei, eu acho que a fatia do mercado público para o jornalismo é um pouco maior, né, justamente porque as instituições públicas, elas precisam ter essa transparência, né, o que é que a gente está fazendo com vocês, população? Quais são as medidas aqui da, sei lá, eu só consigo pensar na defensoria pública porque teve um concurso recente, inclusive, para jornalista, então, o que é que a defensoria pública está fazendo? Não é com, claro, que você pode usar a publicidade, mas é uma coisa que até entrega mais credibilidade, né, é a matéria jornalística, é o acompanhamento, é você publicar uma notícia todos os dias, até porque, muitas vezes, na publicidade, você não consegue passar a quantidade de informações, né, que você consegue com uma matéria jornalística, o espaço publicitário é um pouco mais curto, a mensagem é mais curta, precisa ser mais direta, diferente do jornalismo, né, precisa ser mais longa. Então, essa comunicação política, comunicação pública, ela é muito forte, né, dentro dessa área do mercado público para o jornalista, tá bom? Você pode trabalhar também dentro do terceiro setor, nas organizações, pode trabalhar concursos públicos, eu não sei se vocês lembram, publicidade estava assim, pouquíssimos, aqui eu botei poucos, porque tem uma quantidade maior do que publicidade, tá? Eu já fiz alguns concursos públicos, alguns deles foram suspensos com um decreto publicado pelo governo no final de 2020, não, no final de 2019, então, por exemplo, existe um setor de assessoria de imprensa em universidades públicas, tá? Existia concurso para isso, hoje em dia eu acho que não está rolando mais porque esse decreto proibiu, mas assim, como eu falei, há pouco tempo teve um concurso para jornalista da Defensoria Pública do Distrito Federal, né, então, eu acho que para o jornalismo existe mais possibilidade de concurso público do que para publicidade, tá? E aí, quem tiver curiosidade, vocês podem entrar assim no site de concursos públicos do Brasil e vocês vão ver lá, né, vocês podem até pesquisar por cargos e aí no cargo vai aparecer exatamente quais são os cargos assim mais recorrentes dentro da área de comunicação, publicidade também e pouco mesmo. E aí, aqui eu coloquei alguns exemplos de cargos, né, de profissões que vocês poderiam ter, então, dentro da Globo, eu acabei usando o Globo, né, muito clichê, muito sem criatividade nos dois, mas enfim, como eu falei, você pode ser um repórter, uma âncora, um correspondente, pode ser um editor, né, então, você vai editar aquele jornal, você vai selecionar que matérias, por exemplo, vão ser apresentadas dentro de um telejornal, né, isso é muito comum, fazer parte da equipe ali daquele telejornal sem necessariamente estar ali aparecendo, né, você pode ser um produtor, produtora, falando aqui de Spotify, né, lembra que eu falei do podcast, que tem publicitário que escreve sim, mas é mais característico do jornalista, né, então você pode ser um curador de podcast, de ver assim do Spotify quais são os assuntos que estão mais, que estão bombando mais, para inclusive pensar em novos projetos, né, não sei se vocês acompanham essa parte de podcast, mas o Spotify, ele produz os seus próprios podcasts também, né, então, o jornalista pode atuar ali, pode ser um roteirista, dentro da FSB Comunicação, que é uma empresa, inclusive tem aqui em Brasília, mais voltada para relações públicas, mais voltada para assessoria de imprensa, então você pode ser, eu acho que isso aí deu erro, gente, porque não era marketing designer, não, marketing design está muito voltado para publicidade, né, eu acho que era mais, era para eu ter substituído aqui para um assessor de imprensa, né, dessa FSB, você pode ser também, como eu coloquei aqui, defensoria pública do Distrito Federal, trabalhar também na assessoria de imprensa, assessoria de imprensa, gente, é um setor muito forte dentro do jornalismo, muito forte mesmo, assim, conheço muita gente que é assessor, você pode ser assessor de instituição pública, de empresa privada, de políticos, de figuras públicas que não sejam políticos, né, então é uma área que circula muito, assim, dentro do jornalismo. Você pode também trabalhar dentro do Nexo, eu não sei se vocês conhecem esse portal jornalístico, você pode ter um, ser o diretor executivo desse portal, né, ou seja, você que criou esse portal, você vai ser o dono, né, desse veículo, você pode ser um jornalista de dados dentro do Nexo, trabalhar com fact-checking, né, que é justamente essa parte de desinformação, de fake news, que eu acho que é uma área que cresceu muito dentro do jornalismo, essa necessidade da gente saber, pelo amor de Deus, isso é verdadeiro ou isso é falso, e aí é todo um trabalho de pesquisa do jornalista, né, saber exatamente o que é verdadeiro e o que não é. Você pode ser um infografista também, ou seja, fazer aqueles infográficos, né, que a gente vê nas notícias, colunista, e aí existem as especializações dentro do jornalismo, né, que é jornalismo político, jornalismo econômico, jornalismo cultural, jornalismo internacional, que é mais que eu coloquei aqui, jornalismo esportivo, né, então você pode também focar nessas áreas, trabalhar com o social media, depois a gente acompanha o TikTok na Folha de São Paulo, acho maravilhoso. então assim, gente, por mais que as duas áreas dialoguem em alguns pontos, né, eu acho que está muito claro que o jornalismo, ele vai trabalhar mais com a informação, né, com algo mais, digamos, uma tentativa de ser imparcial, e a publicidade, ela já vai ser 100% parcial, né, ela vai planejar aquilo ali a favor da marca, a favor daquela instituição, e aí da mesma maneira que a publicidade, né, que quando você termina você fica meio perdida, você quer o que eu vou fazer da vida, no jornalismo as possibilidades são as mesmas, né, de você muitas vezes ser contratado a partir do seu estágio, de você passar por processos seletivos, criar o seu próprio negócio, fazer um após, um após latocenso, um após estricto, né, virar um pesquisador, quem sabe, e fazer esses cursos de curta e média duração também. E aí eu coloquei aqui algumas coisas que inclusive são comuns às duas áreas, por isso que eu falo que o jornalismo e a publicidade, eles têm funções diferentes, né, pensamentos diferentes, mas a base é muito parecida. Então, toda essa parte de reflexão crítica e de repertório que eu falei lá quando eu fui contar a minha história, ela faz muito parte das duas profissões, né, da gente conhecer, por exemplo, a história e cultura do nosso país, isso é fundamental, da gente ter acesso a políticas de, a gente entender, na verdade, as políticas de acesso à comunicação, porque isso vai interferir na atividade do jornalista e do publicitário, a gente entender a cultura digital e globalização, o que está acontecendo em relação à privacidade de dados, em relação a comportamento em redes sociais, isso tudo é muito importante, né, as teorias da comunicação que também fazem parte de ambos, aí habilidades mais técnicas, por exemplo, a partir de produção audiovisual, e eu estou falando assim, da técnica mesmo, tá, de você saber editar um vídeo, de você saber quais são os equipamentos de áudio, como gravar, por exemplo, alguma coisa, eu não estou dizendo que a gente vai saber absolutamente tudo disso, tá, gente, mas, assim, pode ser que o publicitário se interesse por essa área, entenda, né, a parte de multimídia e de escrita também é muito importante, produção de conteúdo, como eu falei aqui, análise de dados, comunicação organizacional das empresas, né, então, acaba que algumas coisas, elas são fundamentais, tanto para um lado, quanto para o outro lado, tá, e aí eu trouxe aqui para terminar algumas dicas, e aí depois eu posso ver com a equipe para mandar esses slides para vocês, vou tirar a minha história, né, que não é tão interessante assim, mas, enfim, colocar mais essa parte da profissão e de dicas, então, como eu falei, gente, jornalista e publicitário, ele precisa ir construindo o repertório dele, tá, isso é essencial, não só saber da parte técnica, mas, como eu falei, também ir lembrando de algum filme interessante, de alguma série, alguém consegue aqui se lembrar de algum? algum filme, assim, que tenha relação com jornalismo ou com a publicidade, ou alguma série, ou algum documentário, enfim. O caso da Amanda Knox, que a mídia teve uma, um papel muito grande, uma certa influência muito grande no julgamento do caso dela. Total, total. Emblem Paris, diz, ah, eu nem tinha colocado, eu assisti. 100%, Júlia, também. Eu gosto muito, assim, gente, eu acho que é lazer, mas também é um tipo de estudo, sabe, da gente assistir a uma série, assistir a um filme, ouvir um podcast, então, acho que tudo isso faz parte da nossa profissão, como eu disse, a gente precisa ficar ligado, né, enquanto comunicadores, o que é que está acontecendo no mundo da comunicação, no mundo da mídia. Alguém aqui, é porque tem iPhone, não tem o nome, mas colocou Riverdale, não assisti ainda, mas tá aí a dica, né, pra vocês. Então, eu trouxe aqui alguns filmes, eu não vou falar de um por um, né, mas eu vou falar, assim, de um recente que eu assisti, que foi Esse Amor por Contrato, é um filme de 2010 e fala sobre a história de uma família, acho que eu não vou falar, não, porque eu vou acabar dando spoiler, mas, e aí eu coloquei misturado um pouco publicidade e jornalismo, tá, Amor por Contrato é mais focado em publicidade, Obrigado por Fumar também, filme sensacional, acho que a propaganda da indústria de cigarros, ela é um marco, assim, na publicidade, porque, não sei se vocês sabem, mas até a década de 60, 70, era 100% permitido você fazer propaganda de cigarro, mostrar pessoas felizes, saudáveis, né, o que hoje a gente já vê que é um outro lado da moeda, né, mais uma questão da preocupação ética, né, da publicidade, é, o que as mulheres querem também, é o mais antiguinho, mas é de publicidade, Citizen Kane, né, Cidadão Kane, aí eu acho que vale para um e para outro, porque é de poder midiático, poder da mídia, é, a bútrea é mais para o jornalismo e mais para esse jornalismo sensacionalista, né, que a gente vê muito aí, Bang Bang Club é a história desses fotojornalistas que foram cobrir conflitos na África, muito legal também essa parte do jornalismo de guerra, né, Spotlight também focado em jornalismo, é, é mais recente, né, acho que talvez vocês já tenham assistido, e todos os homens do presidente que vai falar a história lá do escândalo é, das eleições de Nixon, né, que existe toda uma, enfim, não vou contar muito a história para não dar spoiler, mas foi um fato muito marcante nos Estados Unidos e eu acho que essa história conta uma da, um dos fatos mais marcantes em relação a fontes jornalísticas, né, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas essa fonte jornalística era chamada de Garganta Profunda, que era uma fonte que fornecia muitas informações para esses jornalistas e ninguém sabia qual, quem era aquela pessoa, onde é que ela tinha trabalhado, como é que ela sabia de tantos dados a respeito da campanha de presidência do Nixon. Então, depois descobrirem que esse cara que fornecia essas informações parece que era um, tinha um cargo do FBI, enfim, é bem interessante. Nicole aqui colocou o diamante de sangue, eu acho que eu assisti esse filme, já tem um tempinho, mas eu acho que eu lembro dele. Alguns, alguns documentários, né, tem, acho que esses três aqui são mais recentes, Team Netflix, né, Lema das Redes, Privacidade Hackeada, Como Cérebro Cria, também é interessante, e aí tem esse documentário produzido pela Globo News, acho que foi em 2017, a 2018, sobre fake news, né, a gente sabe que o cenário de fake news, ele foi criado de maneira mais contundente nas eleições dos Estados Unidos de 2016, né, com Donald Trump, e aí a gente aqui cumpriu C, cumpriu V, né, em 2018, e a coisa só vai piorando, né, então, esse documentário, ele fala um pouquinho sobre esse cenário de fake news, sobre como começou, e aí eles vão bater lá na Rússia, enfim, é bem interessante, e aí se vocês forem lembrando, gente, vão colocando aqui, tá, para a gente, inteligência coletiva que a gente vai construindo de forma colaborativa, algumas séries, eu amo séries, a primeira que eu indico, Mad Men, é a série que eu mais indico para publicidade, é aquela que eu tinha falado no início da aula, né, sobre o dia a dia de uma agência de publicidade na Madison Avenue, que é aquela avenida famosinha de Nova York, e é super interessante, porque você vê, assim, como era a publicidade antes, todas essas questões também de gênero, né, que envolviam profissão, que envolviam os argumentos utilizados nas campanhas, então, é bem interessante, essa série aqui, Succession, ela não tem tanto a ver com publicidade em si, mas é a série de uma, essa família era dona de um mega conglomerado midiático dos Estados Unidos, é tipo a Disney da vida, se vocês forem parar para pensar, a Disney é dona dos parques, é dona da, de cruzeiros, né, da Disney, de hotéis da Disney, parte midiática, de filmes, de produtoras, da parte de animação, de canais de televisão também, né, então, canais jornalísticos, canais esportivos, então, esse aí é meio que a história de uma família que era dona de uma Disney da vida, né, obviamente ele não tem esse nome, e nem necessariamente faz referência à Disney, mas era como se fosse, assim, uma empresa que tinha canais de jornalismo, parques, cruzeiros, então, assim, é bem parecido, e aí é interessante ver as intrigas, assim, entre a família, é bem, bem bacana, e tem todo um apelo também midiático por trás, né, obviamente. Aí a gente tem Black Mirror, que é uma, acho que a série toda é maravilhosa, e o bom também é que você não precisa assistir na ordem, você pode escolher aleatoriamente, e eu acho que é interessante para a gente pensar não no jornalismo em si, não na publicidade em si, mas nas questões também que envolvem tecnologia, que envolvem rede social, privacidade, e por aí vai. Nicole colocou aqui Gossip Girl, eu nunca assisti Gossip Girl, acredito, então não sei se é como publicidade. Bolívia recomendou o relatório, eu não conheço também esse, ah, gente, eu quero ter acesso a esse chat depois para eu poder lembrar de todas essas referências. E aí eu recomendo essa também, Olhos que Condenam, que vai bem nessa vibe que eu acho que foi o Pedro que falou, né, do quanto a gente consegue perceber desse poder da mídia, desse poder da cobertura jornalística, e do quanto isso pode mudar a opinião pública, né, é uma série, assim, excelente, muito forte, mas eu acho que vale muito a pena, assim, a gente assistir. E aí, passando para alguns podcasts, eu confesso que eu estou um pouco nova nessa área do podcast, eu comecei a escutar mais recentemente, mas eu trouxe aqui alguns, o Toda Mídia, que é um podcast do IDP, que fala sobre jornalismo, basicamente, esse canal aqui do Mídia e Marketing, da UOL, que vai entrevistar sempre diretores de marketing, publicitários, para falar um pouco sobre esse campo, né, dentro dessas empresas mega conhecidas aqui no Brasil. Esse de baixo, a ponta, ele não é nem tão conhecido, mas eu já escutei alguns episódios e eu amei. E os últimos episódios que eles publicaram foi justamente sobre essas questões da ética no consumo, do consumerismo, né, do consumo de ativismo, que eu acho que é uma área muito forte dentro da publicidade, então eu super recomendo também. o de cima lá, o Sena Aberta, ele não vai falar necessariamente sobre jornalismo ou publicidade, mas entrar naquilo que eu falei, né, construção de repertório, da gente saber do que é que está rolando em termos midiáticos. Depois, o Empreenda BSB, que também é um podcast do IDP, mas é sobre empreendedorismo e eu acho interessante porque acaba que traz um pouco o olhar do marketing, muitas vezes. E esse último aqui que eu botei foi do TED, né, TED Talks dele. Eu não achei a versão em português, sim, infelizmente, acho que eles não têm daqui do Brasil, né, mas quem, assim, dominar inglês, se tiver curiosidade, até desacitar mesmo, né, são vídeos, ó, são podcasts curtinhos de 15, 18 minutos e aí são sempre temas diversos, gente. Eu sou uma TED Talk Lover, tá, eu adoro entrar no site do TED e, assim, ficar pesquisando coisas bem aleatórias. E aquilo que eu falo, construção de repertório, né, isso é fundamental para a trilha profissional em publicidade e para a trilha profissional em jornalismo. E aí eu trouxe alguns livros, esses dois primeiros aqui, cultura da participação e cultura da conexão, são mais relativos à mídia de maneira geral, à internet, então, vale tanto para um quanto para outro. A Vida Que Ninguém Vê, essa jornalista, para quem se interessa mais por jornalismo e por jornalismo literário, por grandes reportagens, Eliane Brum é uma gênia, jornalista, e ela sempre publica esse tipo, esse aqui é um livro com várias crônicas que ela escreveu, mas ela tem grandes reportagens, enfim, ela é maravilhosa e eu super recomendo tudo que ela escreve. Esse aqui da direita é um livro que vai falar sobre a W Brasil, uma agência que eu já que me ensinei anteriormente, de onde surgiu um dos grandes gênios da publicidade aqui no Brasil, que foi o Austin Oliveto. Nicole já está aqui recomendando A Garota ao Lado, um livro muito bom, acho que eu já ouvi falar, mas eu não sei exatamente do que é, Nicole. Esse aqui de baixo, você, eu e os robôs, ele vai falar um pouquinho de alguns conceitos do mundo digital, então conceitos relacionados à privacidade, por exemplo, a rastros digitais, a internet das coisas, então são conceitos que não estão diretamente tão ligados ao fazer publicitário em si, mais ou menos, ao fazer jornalístico também, mas a gente precisa saber, porque está no nosso universo de atuação, que é o universo digital. Confissões de um publicitário também, de um grande publicitário, eu até tenho ele aqui, comprei na Amazon, e aí, eu vou pular esse aqui que eu vou deixar para falar por último, esse livro aqui do Geita Liz, que foi um dos grandes precursores do jornalismo literário, então, dessas grandes reportagens de você observar as histórias com um olhar mais atento, mais aprofundado, e, gente, eu estou acabando, já peço até desculpas de ter passado um pouquinho do horário, mas é difícil você falar de dois campos diferentes, em pouco tempo, mas, enfim. E, por último, livro de Djamila Ribeiro, não necessariamente é sobre jornalismo ou sobre publicidade, mas eu acho que ela traz um conceito muito relevante para a gente pensar hoje, que é o conceito de lugar de fala. Eu confesso que eu li alguns trechos desse livro, eu não li ele todo ainda, não tive tempo, eu li o outro livro dela, o Pequeno Manual Antirracista, e eu acho, gente, que essas questões relativas à sociedade, a protagonismo, representatividade, preconceitos, isso é uma coisa que a gente precisa mergulhar, enquanto comunicadores, porque a gente não pode refletir e reproduzir essas coisas nas peças que a gente cria, seja uma peça de uma campanha publicitária, seja uma peça de social media, seja uma reportagem, então, assim, já que tem tanta gente falando sobre isso hoje, sobre essas questões, acho que é o nosso dever ouvir essas pessoas, nos aprofundarmos nesses temas, e para o jornalismo e para o publicitário, isso aqui é essencial, assim, eu acho que, claro, eu não vou dizer que ninguém é isento de preconceitos, muito pelo contrário, porque a gente está numa sociedade preconceituosa, então, está culturalmente imbuído na gente, mas eu acho que, como eu falei, faz parte da vida do comunicador e qualquer trilha profissional que a gente seguir dentro da comunicação, ficar atento a essas questões. Então, tem outras também escritoras aqui no Brasil que falam muito sobre isso, mas eu trouxe esse livro aqui de Jamila Ribeiro porque eu amo Jamila, não tem outra explicação. e aí, acabou que não vai dar tempo de passar esse vídeo porque ele é, tem uns 15 minutos, mais ou menos 18, mas eu deixo aí como uma sugestão para vocês assistirem, se tiverem tempo ainda hoje, quem sabe, e é um livro, um livro, é um vídeo dessa escritora da Shimamanda Ngozi Adishi, não sei se alguém já ouviu falar nela, já leu algum livro dela, mas esse vídeo é maravilhoso, e ela fala sobre o perigo de uma história única, o perigo da gente sempre ter acesso a uma informação a partir de um só olhar, então ela vai contando um pouco da vida dela, das experiências que ela teve e o quanto ela foi se atentando para essas questões, ou seja, na literatura, por exemplo, sempre abordava a história de um homem branco, de uma mulher branca, não aparecia protagonistas negros, por exemplo, então, enfim, tem outras histórias aí que ela vai contando e eu acho que é um vídeo fenomenal, assim, é até antigo, acho que é de 2009, se não me engano, mas eu acho que ele vem repercutindo, vem criando um eco, principalmente nos dias de hoje, então, deixo aí a dica para vocês assistirem a esse filme, a esse vídeo, e curtir o TED, como eu falei, e é isso, gente, eu queria agradecer a presença aqui de vocês, pedir desculpa por ter passado do horário e perguntar se alguém tem alguma dúvida, se ficou alguma questão, vou deixar aqui meu e-mail, né, que eu vou ter rapidinho aqui, para se vocês quiserem me mandar alguma coisa, vou até colocar meu Instagram também, será que é esse, gente? Acho que é, mas meu sobrenome é diferente, então, se vocês pesquisarem lá meu nome, só vai aparecer eu, basicamente, mas, enfim, para se vocês quiserem trocar alguma ideia, ai, professora, teve uma coisa que você falou que eu, na hora, não pensei, mas depois eu tive uma dúvida, estou super à disposição para trocar essa ideia com vocês, tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente viu aqui hoje? Acho que não, ficou tudo muito bem explicado. Tá, ninguém quer mais abrir a câmera, não, para a gente tirar uma fotinha? 8h19, né, ninguém merece, a professora, querendo que vocês abram a câmera para tirar foto. vocês estão tímidos, gente, então eu vou respeitar também esse momento, tá? Então, eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição, tá bom? Ó, Vitor, tem aberto a câmera. Tá, não vou insistir mais não. Ai, Jesus, é difícil. aconteceu. Mas é isso, Bolívia, posso encerrar por aqui ou tem algum comunicado que você queira fazer? Não, é só agradecer a presença de todo mundo e reforçar que a próxima aula é dia 23 do 9, 23 de setembro, então fiquem atentos e atentas aí, vocês vão recebendo as informações. Então, valeu, galera. A minha parte é isso, obrigado. Obrigadão, boa noite e bom resto de curso, né, para vocês. e bom resto de curso.